Fiz todo o processo pra me tornar uma driving school e eles negaram. Aí depois de tudo pronto, todos os testes prontos, tudo pago, tudo certinho, eu recebi uma carta dizendo que eu não fui aceita. E aí eu falei, pô, por que eu não fui aceita? Aí eu apelei a decisão deles. Quando eu apelei a decisão deles, eu fui à corte e a juíza me deu uma comida de rabo, não só em mim. Ela generalizou o brasileiro em geral, ela falou, eu tô cansada de ver brasileiro que vem aqui e vem fazer merda no trânsito. Eu já recebi vários de drink and drive, eu já recebi vários de speeding. Vocês precisam saber um pouco da lei. Eu falei pra ela, eu entendo que eu errei, eu errei, porque eu não tinha informação suficiente, eu tô aqui pra mudar essa história. Eu tô aqui pra ensinar aos meus conterrâneos como é que a gente deve se comportar. Porque no Brasil é completamente diferente, então a gente chega aqui e a gente precisa sobreviver, então o dirigir ajuda muito, te abre muitas portas pra você chegar em trabalho, você fazer várias coisas. Então eu tô aqui pra mudar isso. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney 2023. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje temos um podcast novo. Estamos aqui no Cangurubro, no meu carro. Não sei se vocês sabem, mas eu faço Uber aqui. Estamos aqui com Amanda, qual é o seu sobrenome? Amanda Reis. Amanda Reis, legal. Uma homenagem ao Pelé que infelizmente faleceu. Você é cientista? Cara, tem uma história muito boa com o Santos. Cheguei a tentar jogar no Santos algumas vezes. Futebol é parte da minha vida. Tentei jogar no Santos, não deu certo. Aí fiz faculdade em Santos. Essa é a maior razão que eu fui morar em Santos, que eu queria jogar no clube. E meus pais, assim, você não vai jogar bola se você não for estudar. Aí eu, tá bom então. Então eu vou estudar e fui tentar jogar bola. Na época o Santos feminino não deu certo. Não tinha muito patrocínio na época. Então não aconteceu. E aí continuei estudando. E aí depois disso, tentei jogar nos Estados Unidos, não consegui. Aí quando vim pra Austrália, comecei a trabalhar com futebol aqui. Então eu sempre trabalhei com futebol aqui também. Ah, que legal. E é daí que vem o meu lado de professor, de ensinar. Aí comecei aqui, estudei, fiz fitness, fiz todas as qualificações pra ser professora. E aí a driving school apareceu na minha vida, assim. Era um momento onde o futebol aqui... Quando você vai trabalhar com futebol aqui, você escolhe ter poucos shifts. No meu caso, eu trabalhava com criança. Seis a dezesseis. Os horários são de manhã e no fim da tarde. Então você fica ali com o dia inteiro, assim, sem shift. Então a driving school apareceu pra cobrir isso. Depois de muito tempo fazendo todos os trabalhos que você acaba fazendo quando você tá na Austrália. Hospitality, case worker, no case worker, visibility supporter, todas as outras coisas que acontecem. A driving school apareceu, assim. Tipo, dirigir sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu gosto muito de dirigir caminhão, máquina, empilhadeira. Tudo que você possa imaginar. Eu adoro dirigir. E aí cheguei aqui, eu fiz muito, muito, muito erro no trânsito. Muita multa, muito dinheiro perdido. Tomei várias multas, quase perdi a carteira. Sério? E aí quando eu fui tirar a licença da autoescola, eu fui à corte contra o service no South Wales. Porque eu fiz todo o processo pra me tornar uma driving school. E eles negaram. Entendi. Depois de tudo pronto, todos os testes prontos, tudo pago, tudo certinho, eu recebi uma carta dizendo que eu não fui aceita. E aí eu falei, pô, por que eu não fui aceita? Aí eu apelei a decisão deles. Quando eu apelei a decisão deles, eu fui à corte e a juíza me deu uma comida de rabo. Não só em mim, mas ela acertou, ela generalizou o brasileiro em geral. Ela falou, eu tô cansada de ver brasileiro que vem aqui. Fazendo merda no trânsito. E vem fazer merda no trânsito. Eu já recebi vários de drink and drive. Eu já recebi vários de speeding ou coisa. Vocês precisam saber um pouco da lei. E eu falei pra ela, eu entendo que eu errei. Eu errei porque eu não tinha informação suficiente. Eu tô aqui pra mudar essa história. Eu tô aqui pra ensinar aos meus conterrâneos como é que a gente deve se comportar. Que legal. Porque no Brasil é completamente diferente. Então a gente chega aqui e a gente precisa sobreviver. Então dirigir ajuda muito. Te abre muitas portas pra você chegar em trabalho. Pra você fazer várias coisas. Então eu tô aqui pra mudar isso. E aí ela me deu, no começo eu tinha nos seis primeiros meses. Não que ela mudou a decisão dela. Na verdade quando eu apelei, ela mudou a decisão do governo. O governo tinha dito que não. Eu apelei a decisão do governo. Então o court case foi entre eu e o Service News South Wales. E ela chegou e o Service News South Wales também é muito confuso as informações que eles passam. E aí também que o profissional entra pra ajudar as pessoas. Então quando você sabe da lei, você passa a informação correta. Porque por exemplo, se você for pull over, você tá com a carteira do Brasil. Eles podem dizer que você só pode dirigir por três meses. Só que tem um gap nessa lei. Porque a lei diz que você pode dirigir com uma carteira internacional até que você vire residente. E você tem seis meses pra poder trocar sua carteira. Agora um ministro se pronunciou. Disse que só vai valer por três meses mesmo. E rola uma mudança, né? Tá rolando uma mudança, mas essa mudança ainda não aconteceu. Era pra ser novembro de 2022, ainda não aconteceu. Talvez agora early 2023 isso deve acontecer. Mas existe realmente esse gap. Então foi onde eu falei pra juíza do caso. Eu falei, olha, acontece isso aqui. A minha advogada, a Kate também, que ela é advogada do consulado brasileiro. Foi ela que me ajudou. Ela achou esse gap na lei. Ela falou. E depois então eu falei pra ela, faz muito tempo já que eu não tomo uma multa aqui. Faz muito tempo. Eu aprendi. Eu errei. Eu aprendi da pior maneira. Onde doeu no meu bolso. Onde doeu nas minhas oportunidades. E tá doendo agora porque eu quero isso como uma profissão. E eu não tô conseguindo. E aí ela falou. Tudo bem. Você tem uma condição. Você vai pegar a sua carteira de instrutora. Depois que você fizer o curso, completar o curso. Por seis meses você não pode tomar nenhuma multa. Incluindo o parque. Legal. Vamos fazer assim. Eu vou sair com o carro. E a gente começa com... Porque a ideia desse podcast é você falar um pouco da sua história. Por quanto tempo você tá aqui. Por que você veio. E aí a gente ir dirigindo pelas ruas aqui de Sidney. Estamos aqui em Marubra. E aí a gente dá uma dica pro pessoal. Falar mais as diferenças. O que você falou. A galera toma muita multa aqui. Quais são as multas mais comuns pros brasileiros. Por que a galera se ferra tanto. E também falar um pouco da sua autoescola. Do processo. Eu ia pedir pra você começar se apresentando. Amanda, quanto tempo que você tá aqui. Ah, e você vai me guiando, tá? Pode falar. Vira a direita, vira a esquerda. Você vai à direita aqui. É à direita. Fechou. E quanto tempo você tá aqui. Por que você saiu do Brasil. O que você fazia lá. Você era de Guaratinguetá. Você vai à direita aqui, tá? Tá. Na Traffic Lights aqui. Então, eu tô na Austrália faz 6 anos. Eu cheguei na Austrália 1º de janeiro de 2017. Tá. Vim pra cá com a intenção de trabalhar com futebol. Legal. O que aconteceu foi que eu tava tudo pronto. Você vai à direita novamente. Tava tudo pronto pra eu tentar jogar nos Estados Unidos. Eu tive uma lesão no joelho e não consegui. Porque o ano letivo nos Estados Unidos começa em agosto. E eu tinha me machucado em maio. Então eu não ia conseguir ganhar essa bolsa escolar que eu tinha. Não é tanto uma bolsa escolar. Tipo, você tem um desconto bem grande na mensalidade da universidade. E você joga pela universidade. Isso era um dos meus sonhos, assim. E onde eu não consegui concretizar. Aí eu falei, cara, tô de saco cheio. Eu já terminei tudo que eu tinha que terminar no Brasil. Já acabei com faculdade. Não posso ficar aqui porque eu já encerrei tudo pra eu ir pra lá. Aí eu tinha uma amiga que já trabalhava numa agência de intercâmbio aqui. Até quem fez todo o meu processo foi ela. A galera da Pacific Center. Tá. Galera muito, muito boa. Me ajudou muito. Ela trabalhava na Pacific na época. E ela fez todo o meu processo. E eu vim como estudante. Como estudante? A intenção era tentar ou jogar ou trabalhar com futebol. Você joga com o quê? De quê? Eu jogo de volante. Tá. Eu jogo de volante. Mas não consegui jogar porque não tinha como você trabalhar, estudar, se manter aqui. Com um salário muito pouco que eu ganharia no começo com futebol. E já com a idade que eu tinha. Então eu comecei dando aula de futebol pra criança. Trabalhei com criança de 6 e 16. Ah, que legal. Durante 4 anos e meio. Faz um ano e meio. Desde que eu tive o Lucas. No fim da minha gravidez com o Lucas. Meu filho hoje tem um ano e meio. Eu parei porque o médico me aconselhou a não ter tanto contato com outras crianças. Porque isso poderia, tipo, criança tem muito germe, muita coisa que tá se desenvolvendo. Então quando você tá desenvolvendo uma criança, é melhor você keep a safe distance do que ter aqueles contatos, principalmente quando você tá falando no ambiente outdoor. Tá. E quando tem muitos germes, que no caso é um campo de futebol, né? Aham. E também situações adversas. Muito sol, muita chuva, vento, todas as outras coisas. Então eu fui me preservar. Você vai à direita novamente, tá? Tá. Eu fui me preservando já no fim da gravidez e aí parei. Talvez um dia o futebol volte pra mim. Talvez, talvez não. E tá tudo bem também. E aí vim pra cá com isso. E como eu falei no começo, os horários eram bem distintos. Early morning or late in the afternoon. Tá. E aí aquilo, assim, eu trabalhei numa loja de futebol também que chama Ultra Football de vendedora. Ali e não era a Ultra Football. É um futebol, né? Não, não, não. A Ultra Football é uma loja só de futebol mesmo, que é em Alexandre. É uma puta experiência ir lá. É gigantesco, né? É gigantesco. Tem um campo de futebol no fim da loja. É bem legal. Sim, sim. E os horários não eram tão, assim, o suficiente. O que aconteceu foi que eu fazia quatro dias na semana lá. Aí chegou fim de ano, eu falei pro meu supervisor, vou viajar. Ele falou assim, vai viajar como? É Boxing Day. Eu falei, vou viajar, sou casual, né? Sou casual. Eu posso, eu posso, entendeu? Aí ele falou assim, ah, então tá, então, beleza, ok. Quando eu voltei, ele me deu dois dias na semana, tipo, quatro horas de shift. Eu falei, cara, não tem como. Sim. Tipo, não dá. É parte boicotando. Entendeu? Não tem como eu ficar aqui e fazer isso. E aí acabou que, como eu falei também, eu tinha tomado muita multa, dirigir muito errado aqui até que eu aprendesse o certo. Mas você dirigia pra quê? Tipo, só pra ir pro trampo, assim? Só pra ir pro trabalho. Exato. Coisas básicas, assim. Tipo, porque a gente não sabe das regras. Eu tomei uma multa que, por exemplo, se você vê aqui, né? 60. Tava 60. Aí do nada trocou pra 50. Aí voltou 60. Aí foi com uma área de 40. Aí eu tomei nessa área de 40 por um radar e eu tava tipo 44. Coisas básicas, assim. Porque eu não tinha visto, eu não sabia simples disso. School zone. School zone. School zone. Mas você dirigia com a carta brasileira até então? Eu dirigia com a carta brasileira, mas eu já tinha a carta australiana depois de um ano e meio. Depois de um ano e meio, tá. As primeiras, as minhas maiores multas foram no meu primeiro ano de Austrália. Entendi. E o quê? Velocidade? Telefone. Foi uma dessas. Que merda. Não tava no colo, assim? Ou você tava... Tava no colo. Foi que, tipo, todas assim, eu meio que tenho uma razão. Eu tinha um carro velho na época e acabou a bateria. Aí eu fui avisar o meu chefe que eu ia chegar atrasada. Aí quando eu fui avisar ele, tinha logo a motinha. E a motinha, bum, agora você vai passar pra pista da esquerda. Nossa, a polícia já encostou aqui pedindo... Já encostou e já foi. Aí naquela próxima Traffic Lights a gente vai à esquerda novamente, tá? Tá, beleza. Aí a polícia já encostou e daí já foi. Essa foi a primeira. Aí depois teve uma que eu trabalhava de Support Worker. E eu fui num lugar onde eu nunca tinha ido antes e coloquei o GPS. Já tinha aprendido que eu já não podia tocar no telefone. Beleza, foi. Aí coloquei o Google Maps aqui e o Google Maps falou pra mim assim, Turn Right. Aí quando eu fui virar à direita eu não vi que tinha uma placa No Right Turn. Aí veio o carro da polícia. Aí, bum, já foi. Então, as duas vezes eu fui pull over fazendo coisa errada nesse sentido. E aí o cara falou assim pra mim, We just put this sign. There is no Right Turn here anymore. Então, o GPS não tinha atualizado. Mas eu já me fudi numa dessa no Uber. O Uber tava falando pra eu virar à direita numa rua que não podia virar à direita também. Mas você viu o sinal que não podia virar à direita e não virou ou você virou? Eu acho que eu não tinha visto o sinal. Mas eu nem recorri também. Já aceitou? Essa eu também não recorri. Eu falei pra ele, ele falou, cara, é isso. Tomou, vai embora, vai dirigindo, vai embora. Vida que segue. Vida que segue. Aprende agora a ler a placa junto com o GPS. Não vai só pelo GPS. Aí depois disso eu comecei a entender um pouco mais. Porque Sydney é muito bem sinalizado. Uma coisa de dirigir na Austrália assim. Aqui não tem pressão de trânsito. É muito sinalizado. Tem muita placa. As ruas são pintadas. Os faróis, por mais que eles parecem ser confusos. Porque são doubles. Tem as setinhas. Tem tudo. Uma vez que você aprenda, flui muito mais. Sim. Porque você vai... É muito bem sinalizado. Talvez até seja por isso que você já está um confuso. Pode ser. A mesma coisa da galera que toma muita multa de parking. Porque você vai olhar pro mesmo... Ah, de parking é o que eu mais tomo. Cara, pela mesma placa que você vai ver. Tipo, tem três, quatro placas diferentes. Aham. Porque cada uma significa uma coisa. Essa questão das placas de parking, eu acho... Meu, meio que uma pergunta de prova, assim. De vestibular. Você tem que decifrar. Aí tem um loading zone. De uma hora até a outra. E depois P. E aí é muito confuso. Mas nessa sua trajetória, por que você decidiu... Porque você gostava muito de dirigir e aí você decidiu ser instrutora? Por que você não pensou em ser Uber, por exemplo, que nem eu faço? Não, na verdade apareceu assim na minha vida, assim, de um jeito... Tipo, acho que assim, Deus deve ter olhado pra mim e falado assim, eu vou te dar um presente. Aham. Aqui vai aparecer isso na sua trajetória. É um presente. É juntar uma coisa que a minha mãe sempre falou assim pra mim. Você gasta muito gasolina, você não sai do carro. Sempre tá dirigindo, fazendo as coisas. Então, o que aconteceu... Por que eu fiz, cometi todos esses erros que eu falo? Aí fui tirar a carteira. Quando eu fui tirar a carteira, eu reprovei a primeira prova. A carteira de instrutora, você disse? Não, não, não. A carteira mesmo. A carteira... A australiana. É. A Australian Driver License. Aí eu reprovei a primeira prova. Quando eu reprovei a primeira prova, tipo, eu tinha pago por uma aula. Falei, poxa, cara, paguei 70 contas e mesmo assim continuei reprovando e tal. E aí a mulher falou pra mim, você dirige bem, só que você não fez tantos headchecks. Eu acho que foi sete ou seis que eu não tinha feito. É que tem muitos trickzinhos, né, que você tem que fazer. É, o principal da prova é você fazer esse seu headcheck. Mostrar mesmo que você tá olhando a placa, assim, né? Aí, beleza. Aceitei que eu tinha reprovado, que eu ia ter que pagar. E na época, assim, renovação de visto, escola, sabe quando vem tudo de uma vez? Quando visto de estudante, é, cara, quando vem, vem tudo de uma vez mesmo. Sim. Aí veio, eu aceitei, respirei e falei, não, beleza, ok. Agora eu vou procurar saber o que eu preciso fazer pra eu passar nessa prova, porque eu preciso da carteira. Já estou com a carteira do Brasil vencida e já me tornei um learner license, porque quando você... E eu preciso continuar indo pro trabalho, então eu preciso dessa carteira. Aí já remarquei de novo e fui estudar e fui vendo. Aí passei na prova, peguei a mesma examinadora, peguei ela e falou, caraca, você melhorou 100%, você passou na prova com 100%. Aí uma outra amiga minha ia fazer a prova. Aí eu falei pra ela, tá, eu acabei de fazer, cara, vou te ajudar. Aí ajudei, ela falou assim, Amanda, você tem... Você sabe muito o que você tá fazendo. Você sabe muito o que você tá fazendo. Aí nisso ela falou assim, ajuda também o meu partner. Aí ajudei o partner dela. Aí beleza, só que o partner dela já me pagou. Aí eu falei, hum... Isso daí dá pra virar uma fonte de renda. É isso, dá pra virar uma fonte de renda. Veio assim, bateu um negócio em mim e eu falei, é isso. Aí durante muito tempo eu dei aula ilegal. Eu sabia e não sabia ao mesmo tempo. No começo eu achei que eu só sendo... Podia ser assim no carro de alguém. Aí até uma hora que chegou as pessoas do Service no Selfways e falaram pra mim, você não pode fazer isso, você precisa de uma carteira. Ah, e como é que o pessoal descobriu? Porque meu carro estava sempre no mesmo lugar. Meu carro estava sempre no Service no... Tem uma câmera logo aqui, ó. Cuidado. Você emprestava o carro também pras pessoas fazerem a prova. Exato. Aí começou a chegar o mesmo number plate, a mesma pessoa. E poxa, não pode ser assim, né? E aí eles me avisaram e etc. E mesmo assim eu continuei. Aí depois disso eu dava aula, só que eu alugava um carro diferente toda vez pra fornecer pra pessoa e fazer a prova e etc. E aí eu continuei, aí entrei com o meu processo de ser instrutora. Aí quando eu entrei, eles foram negados. Aí fui pra corte, então teve um vai e vem. No próximo Profit Light você vai virar à esquerda, tá? Tá. Aqui você vai ter logo uma placa aqui pra você entrar aqui, ó. Aí. E aí entrei, aí foi negado. Então eu fiquei nesse vai e vem, etc. Aí veio a minha gravidez. Então, desde que eu me tornei realmente uma driver instructor por New South Wales, eu apliquei poucas vezes de ir ao Service New South Wales com a pessoa que falou assim, I'm the driver instructor, I'm here with this person, this person's gonna take the test, blá 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 blá. E todo o processo legal. Então, agora eu estou voltando 100% a fazer isso. Legal. E basicamente foi assim que entrou assim na minha vida e veio desse jeito. Mas me tira uma dúvida. Então, pra galera que não sabe, como é que é o processo pra tirar a carta aqui? O brasileiro que chega, ele pode usar a CNH por quanto tempo? E aí... Você vai só trocar de pista, tá? O brasileiro que... Aí você vai seguir reto agora. Tá. E aí como é que faz? Eu tenho a CNH brasileira. CNH brasileira. Eu posso dirigir aqui e como é que eu faço pra tirar a license? Porque você passou por esse processo e você reprovou uma vez. A gente sabe que no Brasil, a prova no Brasil é uma máfia, né? Você pode ou comprar a carta no Brasil. Direto, né? Direto. Ou você pode fazer a prova, mandar bem. E o cara falar que você reprovou, colocar uns pontinhos lá pra você, que foi o que aconteceu comigo na primeira vez. E aí, cara, várias coisas que fazem você... Muito mais fácil você conseguir... Você só pagar pra ter a TCH. Lá no Brasil tem um CFC, né? Você faz umas classes, você tem que ir pra aula algumas vezes. Aí depois você faz o exame teórico, aí depois você faz o exame prático. Como é que é o processo aqui? Tem que fazer CFC, tem que marcar a teórica, tem que marcar a prática. Eu com a brasileira, eu posso ter direito à license australiana direto? Você, não. Você com a brasileira não pode ter direto, fazer essa transição. Porque, por exemplo, se você vem da Itália ou se você vem da Inglaterra, por exemplo, você pode simplesmente vir o service no software, mostrar a sua carteira, mostrar o seu visto e eles vão fazer o changeover. sem que você precise fazer absolutamente nada. Pra quem tem a license italiana? Pra quem tem a license, não só a italiana, mas também a americana. Tá. À esquerda, à esquerda, esquece, vai ficar aqui. Você vai ver logo a primeira esquerda aqui. A americana, a inglesa. Então, em alguns países, você pode fazer essa troca direto. Nós, brasileiros, não podemos. Entendi. Então, qual é o nosso processo? Primeiro que quando você chega aqui, você tem a full license. Primeiramente de tudo, a... Olha o tamanho do caminhão. Gigantesco. Gigantesco pra poder virar, vai ter que esperar. A license australiana funciona assim, tá? Se você tá começando do zero, por mais que você não tenha do Brasil, você tem que se passar pela learner license. Aí vem uma coisa de idade. Se você tem menos de 25 anos, você é obrigado a ficar pelo menos um ano na sua learner license. O que é você ser um learner license? Menos de 25 anos. Você ser um learner license, você pode dirigir sem problema nenhum. Você pode entrar no trânsito sem problema nenhum com qualquer pessoa que tenha full license australiana do seu lado. Você tem que fazer no mínimo 120 horas de direção. Então, toda vez que você fizer, você vai ter que preencher o seu logbook. Com alguém do seu lado. Com alguém do seu lado. Que tenha license full. Que tenha full license australiana. Não necessariamente um driver instructor. Então, aqui na Austrália, você não precisa... Seu pai, você pode dirigir com seu pai, por exemplo. Seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, seu papagaio que tenha full license. Qualquer um deles, tá? Você vai entrar nesse portão aqui à direita, ó. Do New South Wales. Do New South Wales, isso. Meu, eu reprovei a primeira vez aqui. Na saída, tem uma placa de pá. Não parei no stop. Eu brequei. Eu conto essa história depois. Eu tenho um trauma desse lugar aqui. Mas, enfim. É, aqui a maioria dos brasileiros tiram aqui. Então, seu teste no caso, ele saiu daqui, né? Aham, foi. Então, vem daqui. Então, o que acontece? Você vai parar. Então, esses são os carros de autoescola. Você tá vendo que a maioria deles tem a propaganda da própria autoescola ou em cima ou do lado. Depende muito de como é. A maioria deles tem o pedal do lado. Depende. Você tá vendo que o examinador ali, ele tá checando, ele tá fazendo uma safety inspection antes dele entrar no carro com a pessoa. Então, por que que isso tá acontecendo? Ele tá vendo se todas as luzes estão funcionando. Sim. Se você for aqui à esquerda, a gente só pode dar um tempo que é antes de começar pra lá. Todas as luzes, se os pneus estão calibrados. Se, por exemplo, assim, eu já vi gente que chegou aqui com a radio vencida. Com a radio vencida? É, você tem que ter um contato visual com a faixa. E aqui também a sua visão é bem limitada. Então, sair daqui é bem complicada. Então, pra galera que não entendeu, isso daqui é uma zona onde é que o pessoal faz a prova, né? Não tem a esquerda aqui. É. Eu não posso parar aqui, né? Isso, não. Vamos seguir. Vamos seguir. Mas, então, aí, vamos continuar. Depois a gente faz um trajetinho meio que da prova. Então, o cara, ele pega a learner, aí completa 120 horas de direção com full license do lado dele. Pode prosseguir reta. Tá. E aí, ele pega a P? Ele pega o P vermelho, exato. Depois, aí, beleza. Ok, você perguntou de CFC e etc. Como funciona, tá? Tem duas partes teóricas antes do seu teste prático. Se você está começando a sua carteira do zero. Se você já veio com a sua carteira do Brasil, é somente uma parte teórica. Se você está começando ela do zero, você vai fazer o Drive Knowledge Test, que é o teste do computador. Que ele chama. E daí, depois tem o Hazard, que é o TPT. Ah, essa daí eu não fiz. Porque você veio com a sua carteira do Brasil. O Hazard é mais ou menos assim. Você está no computador, aí está vindo um carro aqui na sua frente. Aí você vai falar assim, para. Como se você fosse frear o carro, etc. Esse é o processo que você precisa realizar antes de você fazer o seu teste prático. Aí, feito o teste prático, você passou no seu teste prático, você está com o seu P vermelho. Que você tem que ficar um ano no seu P vermelho. Você pode ir até 90 km por hora. Não passar de 90 em nenhuma situação. Não pode passar 90 em nenhuma situação. Você não pode ter Bluetooth conectado. Você não pode ter o celular, por exemplo, aqui. Tipo, você tem que comprar um mapa. Ou tem que ser um mapa do seu. Você não pode ter nenhuma dessas de conexão. Você pode tomar até 4 pontos. De multa. De multa. Em um ano. Mais que isso em um ano, exato. Aí, depois que você passou do seu P vermelho, você vai para o seu P verde. Que daí são 2 anos no seu P verde. Nossa Senhora. Você sobe, se eu não me engano, para 7 pontos. Aí, você já pode ter o telefone. E aí, você pode ir até 100 por hora. E depois dos 2 anos no seu P verde, vocês tornam full license. Então, mas... Então, esse caminho seria para o brasileiro que não tem CNH. Que não tem CNH. Que está começando do zero. Que está começando do zero. Pô, e é um processo de, no mínimo, 5 anos para pegar. 4 anos para pegar full license. Mas, se você tem mais de 25 anos, no caso, você pula, né? Você pula porque você já pode ir para o seu P vermelho. Senão, precisa ficar um ano no seu learner. Entendi. Senão, precisa ficar um ano no seu learner. Porque o que eles veem é, por conta da sua idade, você já tem maturidade e experiência suficiente. Então, isso pode te ajudar, entendeu? Entendi. No meu caso, eu vim com a full license. Eu marquei o DKT. DKT é a teórica, né? E a teórica aqui é muito fácil. Você baixa um aplicativo lá e fica fazendo... Tem até um aplicativo do governo, né? Que chama DKT, Drive Knowledge Test. Que você faz as perguntas da prova e, beleza. Passou, você marca a prática. Não passou, faz de novo. É assim que funciona. Só que, a partir do momento que a gente marca a prática, né? A gente abre a mão de usar a CNH brasileira, não é isso? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Você pode falar, quando você passa no DKT, você pode falar, I would like to keep my Brazilian license until the day I take the test. Ah, sim. Sim. Aí você fez o teste. Uma vez que você fez o teste prático, seu nome entrou no sistema, acabou a sua carteira do Brasil. Entendi. E sendo você tendo uma de moto ou não, a de moto também acaba aí. Ah, mesmo se o exame tenha sido só pra carro. Não tem... É, porque o seu nome está no sistema. Entendi. Então você entrou no sistema australiano, de New South Wales, e acabou a sua carteira do Brasil de carro e de moto. Pode crer. Entendeu? Então acabou aí. Entendi. Aí, beleza. Uma outra coisa também que faz com que você perca a sua carteira do Brasil é que se você já fez... Você fez o DKT e a sua carteira do Brasil já está expirada. Entendi. Aí você vai se tornar um learner license automaticamente. Você não pode dirigir porque a sua carteira do Brasil é expirada. Learner caso eu seja abaixo dos 25 ou não. Não, não, não. Nesse caso. Você se torna um learner... Exatamente. Você se torna... Você fez o DKT e a sua carteira do Brasil está vencida, você se torna um learner license automaticamente. Porque você não vai poder dirigir com alguém que tenha full license australiano. Não, não. Tá falando do PDF. Aí, ouviu? Ó, está em cima da faixa. Está vendo? Aí já reprovaria na prova. Exato. Exato. Ai, meu Deus. Pode seguir. Esse zig-zag na rua, por isso que eu te falei também que Sidney é muito bem sinalizado. Eu não só Sidney, mas Austrália inteira, eu sempre vejo isso. O zig-zag significa que está chegando uma faixa de pedestre. Não é para que você diminua a sua velocidade. E quando tem um triângulo na rua, significa que está chegando uma escola. Então você vai vendo. Então, tipo, o que significa que, ó, está vindo uma faixa de pedestre, começa a ficar atento com o que está acontecendo. Por causa dos seus pontos cegos também, né? Tipo, aqui é cego, então você pode não ver esse pedestre. Que legal. Então, beleza, vamos supor, aí eu tenho essa... Marquei, passei no DKT, marquei a prova prática. Certo. Como é que funciona? Eu posso ir com o meu carro? Tem a questão do automático, a questão do manual. Se eu reprovar, eu posso voltar dirigindo? Se eu reprovar, eu já não posso dirigir mais até eu passar na prática? Como é que funciona? Essa é a maior dúvida e é o maior ponto de interrogação para os brasileiros em gerais, assim, de não ter essa informação. Eu espero muito que esse podcast atinja o máximo de gente possível para que essa informação seja bem clara. Sim. Ok. Você veio com a sua carteira do Brasil. Primeira coisa. Se você tirou a sua carteira do Brasil há menos de um ano no Brasil, você vai continuar sendo um P vermelho, se você passar aqui, entendeu? Se você tem a carteira do Brasil faz dois anos apenas, você vai continuar sendo um P verde, porque eles vão ver a primeira data da sua habilitação ali. Ah, quando ela foi emitida. Então, se você só vai se tornar um Full License se você tiver mais de três anos de carteira. Ah, não sei. Isso é um primeiro ponto aí que você precisa estar atento aí. Você vai continuar reto nessa rotatória, aí você vai se manter à esquerda, tá? Fechou. Beleza. Primeiro, para abrir para a prova, você tem que ter certeza que o seu carro está na Safety Inspection correta. Como a gente viu, o examinador ali à esquerda, tá? Não de idade do carro. Mas assim, funcionando tudo. O carro funcionando tudo. Limpo, limpo, porta abrindo, vidro abrindo certo, setas funcionando, pneu calibrado, registration in dia, tudo isso. Aí, beleza. Com isso, você não pode vir ao teste sozinho, porque caso você reprove, você vai se tornar um Learner License, você não vai poder mais dirigir sozinho. Você só vai poder dirigir com alguém que tenha full license australiana do seu lado. E se a polícia te parar, você já se pode aí. Você já perdeu a sua carteira ali. Você fica suspenso por três meses. Você vai à esquerda, tá? Tá. Você fica suspenso por três meses. Então, você perde ali. Não tem choro nem vela, você perdeu ali. Eu dei sorte. Primeira vez eu reprovei e voltei de vir sozinho. Mas não deu nada. Cara, muita gente faz isso. Eu fiz isso também. Aham. Eu fiz isso também. Tipo, às vezes as pessoas falam pra mim, ah, mas eu não tenho quem venha comigo. Eu já... Aqui você acabou de reprovar de novo, ó. Sério? Tá vendo que é uma linha contínua? Ah, porque eu troquei. Você trocou. Porque eu troquei de faixa normalmente. Exato. Você tinha que manter à esquerda e aí depois passar pra cá. Tem muita gente que reprova aqui nessa parte do percurso de bota. Você keep left, porque é uma linha contínua e depois você troca de pista normalmente. É, eu devia... Tá, entendi. E de vento. Aí, então. Feito isso, você não pode vir sozinho, caso você reprova, se tornar um learner license. Aí você só... Depois de uma semana você pode fazer o teste novo, você tem que ter um gap de uma semana. Depois de uma semana você vai poder fazer. Uma vez que você passe na prova, você pode se tornar um full license ou um P vermelho ou um P verde, dependendo de quanto tempo de carteira do Brasil. Exato. E aí que você vai se tornar, você vai ter a sua Australian Driver License, tá? É importante dizer também que, cara, você ter a sua full license australiana é essencial pra muita coisa. Se você vai aplicar, por exemplo, agora a gente tá vendo que o Ranch Market tá indo through the roof, né? A galera não tá achando casa, não tá... Então vamos dizer que tá eu e você, nós dois somos dois brasileiros, tá? E nós temos o mesmo salário. Você vai à esquerda, tá? Tá. Nós temos o mesmo salário, o mesmo emprego, tudo. Tudo nosso é igual, mesmo visto, etc. Só que quando a gente vai colocar os documentos, eu tenho a full license australiana e você tem a brasileira. Eu ganho a aplicação. Você tem uma vantagem já. Eu tenho uma vantagem porque o meu documento vale 100 pontos. Por ser uma carteira australiana, que demonstra que você tem um vínculo com o país. Por exemplo, se você vai procurar um emprego e a pessoa fala assim, você precisa dirigir. A mesma história, a gente tem a mesma qualificação, o mesmo tudo. Só que eu tenho a carteira australiana e você não. Entendi. Eu também continuo tendo uma vantagem quanto isso. E o processo, ele não é caro. Tá. Ele não é caro porque você paga pelo DKT, se eu não me engano, são 39 dólares. Pelo DKT, feito isso. Aí, feito isso, você paga, se eu não me engano, 59 para que você faça o teste. O prático. O prático. Perfeito. E passou o prático, passou, você foi aprovado, você vai ter a sua fee da sua license, que é a sua carteira. Você pode escolher um ano, três, cinco ou dez. Beleza. Quando você se sentir seguro, você vai trocar para a pista da esquerda, que não nesse Traffic Lights, no próximo a gente vai virar à esquerda. Não nesse que está vindo agora, no próximo. Aí, vendo agora. Então, é assim que funciona o processo. Então, você não pode dirigir sozinho com a carteira vencida, você não pode dirigir se você reprovou na prova, você não pode vir ao teste sozinho também. Sim. Então, sempre... Mas, Amanda, eu vou com o meu marido, com a minha namorada, com qualquer meu amigo, não nessa, na próxima. Beleza. E é só que ela tem a carteira do Brasil. Tá. Se você reprovar na prova, quem volta dirigindo é a pessoa que foi te acompanhar, não você. Entendi. Porque se parar e eu estou com a carteira do Brasil e você está dirigindo, eu não posso te acompanhar. Porque eu não sou entitled a te acompanhar. Então, isso também é bastante dúvida aqui que vem sobre quem vai te acompanhar. Ah, mas a pessoa tem a carteira do Brasil. Beleza? Então, quem volta dirigindo é a pessoa, não você. Perfeito. Então, beleza. Aí, a prova prática em si, qual que é a diferença dela e do Brasil? Porque o Brasil, eu lembro que era um quarteirãozinho, né? Subia uma rua, virava a direita, virava a direita de novo, fazia uma balizinha. A balizinha entre os dois cones e virava a cara. É completamente diferente, porque desde o começo, Daniel, desde o seu learner, você está já inserido no trânsito. Então, você dá uma volta no trânsito. Por exemplo, o caminho que a gente está fazendo aqui é um provável trajeto. A gente está dirigindo, então você faria, o teste dura em torno de 40 minutos. E é um nervosismo da porra, né? Agora que você passa para a pista da esquerda, por favor. O cara não fala nada. Aí no próximo, a esquerda novamente. O cara, ele só dá as orientações, esquerda, direita. E aí, então, você é inserido no trânsito, então você vai fazendo, e são três possíveis manobras no teste, você não necessariamente faz esses três, acontece que você faça esses três, mas não necessariamente você faz esses três, geralmente são duas. Mas é bem facinho também, né? É tranquilo, é bem tranquilo, assim, não tem nenhuma direita, não tem nenhuma pegadinha, não existe máfia de você comprar, não tem como você dar bribal, não tem como você comprar a sua carteira com alguma autoescola, nem nada disso, porque, por exemplo, no Brasil você é obrigado a fazer o CFC e as aulas com aquela autoescola. Geralmente, infelizmente, não tem isso, exato. Infelizmente, a própria, por exemplo, quando eu fui tirar a carteira no Brasil, a própria autoescola falou pra mim, você quer com rachadinha ou sem? É, exato. Ah, com rachadinha vai ser dois, duzentos, sem rachadinha vai ser um e duzentos. Só que se você fizer sem, é por sua escolha. Sim. Sobre reprovar ou passar ali naquela parte, né? Sim. Então, foi assim que começou aquela corrupção no Brasil, né? Não tem como estar inserido em todas as partes. Aqui não existe isso. Não dá nem pra oferecer um cafezinho pro cara, pro instrutor, não, o cara que... O examinador. O examinador, né? É, porque não tem como. Então, ele pede essas três manobras ali. Elas são curbside stop, que você para de frente, assim, você vai à esquerda, tá? É só, né? Você para de frente, encostar o carro. E aí tem o three point three turn. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, esquerda. Ah, desculpa. Tô viajando aqui. Achei que era assim. Curbside stop, reverse parallel parking, que é a nossa baliza. Baliza, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo o carro? Estaria, assim, um espaço grande. Você não vai fazer entre dois carros, não vai fazer nada apertado. É, baliza é mó suave aqui, né? Você não tem tempo, você não tem tempo pra fazer. E pode fazer uma baliza sem o carro de trás, na minha prova. É, exato. Não sempre vai ser assim. Pode ser que tenha dois carros, mas, por exemplo, assim, o espaço seria esse. Aham, grandão, né? Um, dois, grandão. Tipo, você não vai colocar aqui, que o espaço é menor. Aham. Então, o seu espaço vai ser bem maior e você não vai ter tempo pra fazer. Você tem até quatro manobras pra você poder fazer. Então, vamos dizer que você entrou errado? Você pode sair e entrar de novo. Aham, não sabia disso. Você tem quatro manobras pra poder realizar. Você não precisa entrar de primeira. Só que, tipo assim, se você errou ali, você vai precisar depois fazer certo. Você vai fazer ali um fail item. Aí, vamos dizer que a sua baliza ainda não foi 100% na prova, mas toda a sua outra parte da prova foi muito bem. Pode ser que você passe também. Entendi. Porque, tipo, a baliza pode não pesar tanto, porque a outra parte do seu teste foi 100% correto. Todas as outras coisas. E qual que é a última manobra? A gente falou do encostar o carro? E aí, é o 3.3 turn. O 3.3 turn é o wheel turn. É quando você encosta do lado da calçada e você faz a volta, certo? Aham. Completa. O 3.3 turn, você não tem espaço suficiente pra voltar. Então, como se você estivesse aqui, você vai até ali, você volta de ré, você faz uma letra T. Aham. Um, dois, três. É por isso que chama 3.3 turn. E você tem que fazer em três manobras. Tá. Então, quando geralmente acontece o examinador, você para com o seu instrutor ou com o seu amigo, você anda até dentro do service no seu alvo. Você para naquela área destinada de teste que a gente foi antes. Aham. Parou o carro ali, aí você avisa o segurança, ó, meu nome é Amanda, eu tenho um teste marcado 10 e meia. Ela marca, ok, tá aqui. Ela pede pra você tirar uma foto da sua placa pra sua registration, pra eles checarem a registration lá dentro. Sim. Aí você faz a sua license application, que é o documento que você vai colocar se você tem a sua carteira do Brasil ou não, como é que tá, bababá, todas as outras coisas. Aí, beleza. Feito isso, o examinador vai andar até o carro com você, ele faz aquela safety inspection que a gente falou algumas vezes já, e aí ele vai falar pra você, my name is blá blá blá, I'm gonna take you to the driving test today. If I say right, we gotta turn right. If I say left, we gotta turn left. If I don't say anything, that's me, we gotta keep straight. Aham. Today we gotta do the curbside stop and the reverse parallel parking. Today we gotta do the curbside stop and the three-point D turn. Geralmente ele alterna. Sim, sim. Entre um do ou reverse parallel parking ou three-point D turn. O curbside stop tá em todos. Uhum. Tipo, você tá sempre... Ah, encostar o carro. Encostar o carro tá sempre em todos. Pode crer. E é poucas ideias, né? Fica mó aquele silêncio lá, suadeira na mão e o cara só fala. Cara, depende, depende. Tem examinador que, tipo, te leva na moral, assim. Ah, é? Tipo, depende muito. Entendi. Não vou dizer que ele vai ser seu amigo. Sim, sim. Tipo, não vai também... Dá pra quebrar o gelo. Muitas pessoas que vêm fazer a prova falam assim, Ah, mas eu não sou confiante no inglês. Eu não tenho inglês tão bom. Uhum. E falo pra pessoa assim, calma, fala pra ele assim, English is not my first language. Can you please speak slowly? E o examinador vai entender. E é uma prova longa, né? Então o ideal é, meu, manter a calma e fazer na moralzinha, né? Eu reprovei duas vezes antes de tirar. Duas. Dá as duas em botany? No fim da rua você vai virar à direita, tá? Ah, a primeira... As duas foram em botany, se eu não me engano. A primeira, né? Eu já... Primeiro que eu cheguei todo atrasado. Estava todo... Eu cheguei atrasado pra prova, já tava nervoso e tal. E eu tava com o carro do Golget, né? Que você aluga aqui. Aluguei umas duas horinhas o carro. E aí fui fazer a prova, tava nervoso. E o cara com cara de bravo. Eu fui sair... Eu fui sair com o carro. O carro tava pitando. Eu não sabia o que era. Quando eu fui ver o... O freio de mão tava puxado. Nossa, que merda. Que erro imbecil, né? Aí eu fui sair lá da garagem e não dei o stop. Só que assim, aqui você faz a prova inteira. O cara, ele não vai falar nada. Agora já não mais. Ah, é? Agora passou isso. Então, por causa do Covid, eles evitam ficar... Tipo, o carro fechado, né? Ah, entendi. Então, caso você cometa um erro, que são duas coisas... Que reprova direto. Fail, ou imediatamente fail, você volta. Ah, então não ia sair nem da garagem. Ele risca a prova assim, tipo, ele tá... Aí ele risca, ele fala assim, ó, você reprovou nesse sentido aqui. E por conta do Covid, a gente não continua mais fazendo a prova. Ah, não sabia disso. Aí, isso mudou recentemente. Então, quando você ia fazer a... Você fez a prova inteira. Você fez uns 40 minutos de prova pra saber que você reprovou no começo, né? É. Porra. Perdeu um tempo. Aham. É. Na segunda, eu lembro que eu tava numa rotatória. Tava fazendo tudo direitinho. Tava numa rotatória. Aí, o cara quis ser legalzão, né? E aí, eu dei preferência pra um carro que não tava na rotatória. Aí, quando fizemos a prova inteira também, o cara falou assim, ó, Você reprovou na rotatória e é um erro que reprova. Porque é perigo de colisão. Eu falei assim, mano, eu vi no retrovisor. Ele falou assim, não importa. Se tivesse algum carro atrás de você, você reprovaria. Você bateria, né? Porque o cara ia bater na sua terceira. Perigo de colisão. É. A rotatória... E a rotatória, assim, é uma coisa que também muito brasileiro tem dúvida. O que eu faço na rotatória? A primeira coisa, a rotatória é de preferência pra quem tá vindo da direita Ou quem tá dentro da rotatória dando seta pra direita. Então, tem isso. Primeiro ponto é isso. Você tem que sempre se aproximar de uma rotatória em torno de 20, 25 km por hora no máximo. Porque você pode estar pronto pra fazer um safe stop. Caso você precise fazer o stop. Tá? Então, sempre. Chegou aqui, olha pra direita. Quem tá vindo de lá? Aquela pessoa. Porque você tem que parar pra aquela pessoa. Não pra esse daqui. Aham. Esse daqui, a não ser que ele esteja dentro dando seta pra direita. Sim. Muitas vezes, se ele está dando seta pra direita, ele pode fazer só 90 graus. Sim. Ou ele pode fazer a volta completa. Sim. Você vai, quando você já dirige, o seu cérebro já vai num automático, né? Sim, sim. Aí você já vai saber se ele tá fazendo U-turn pra voltar ou se ele tá saindo 90 graus. Aí você vai continuar. Mas em quesito de prova, se tem uma pessoa dentro da rotatória dando seta pra direita, você tem que esperar. Sim. Aí tem uma outra coisa também que é só aplicada na prova, que muita gente fala assim, Caraca, eu nunca fiz isso, nunca ia saber disso na vida. É que você precisa dar seta pra esquerda pra sair da rotatória. Mesmo que você vá reto. Uhum. Porque você tá avisando, se a gente tá aqui, né? Você tá avisando aquele carro daqui, que você tá saindo fora, aquela pessoa pode entrar. Uhum. Então, se eu tô indo reto, vum, 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 tô saindo, bum, seta pra esquerda. Seta pra esquerda. Pra avisar que você tá saindo e a outra pessoa pode entrar. Isso é aplicado em rotatória dupla. Se a polícia ver você não dando seta pra esquerda pra sair da rotatória, na rotatória dupla, principalmente se você está na mão de dentro, são duas, né? Esquerda e direita. Na da esquerda, tá tudo bem se você não der a seta pra esquerda. Sim. Mas na direita você precisa dar, porque essa pessoa daqui tá te esperando mesmo. Sim. Então, em rotatória dupla, ela é aplicada. Mas em Sydney, só existe um centro, que é o de Macquarie Park, que é do Macquarie Shopping, que tem rotatória dupla. Os outros não tem, mas do mesmo jeito, a regra é aplicada. O que eu falo pros meus alunos é, se isso te confunde, porque por muita gente fica confuso com isso. Por via das dúvidas. Pergunta ao examinador antes. Do you apply the blink left while exiting the roundabout? Aí o examinador fala assim pra você, I can't tell nothing to you. Ele aplica. Uhum. I don't really care. Ele não aplica. Entendi, entendi. Ou se ele fala assim, eu não posso te falar nada, ou não. Então, o que significa que ele aplica? Ah, por via das dúvidas, também não faz um mal você dar a setinha na hora de sair. É, é assim, basicamente você tá sincronizando. Quando você começa a voltar o volante, bum, piscou pra esquerda. Já mete a setinha. Uhum. Você tava falando do negócio do automático, né? A gente tem muitos vícios na hora de dirigir, né? Eu, por exemplo, tô dirigindo com uma mão no câmbio, que é automático, outra no volante. A gente, às vezes... Eu já vi você fazendo isso várias vezes. Colocando a mão por dentro. Fazendo isso, fazendo curva com a mão por dentro, não olhando na hora de dar seta. Tem algumas coisas que, pelo menos na prova, a gente tem que fazer aqui. Que tipo de coisa que o pessoal esquece? Ou você recomenda o pessoal, ó... Se policia pra dirigir com as duas mãos no volante. Na hora que você for mudar de faixa, olha por cima dos ombros, que é uma parada que eu ainda acho que não faz muito sentido. Então, faz muito sentido. É que a gente aprendeu a não usar isso do Brasil. A gente já aprendeu a não usar isso, porque, ó... Primeira coisa, os espelhos, você vê que aqui na Austrália, ele é mais fechado. Então, no Brasil, o nosso é mais amplo. Então, a gente tem uma visão melhor, certo? Começa aí, esse é o primeiro ponto. E eu não sei se você já viu alguém no seu ponto cego. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a minha aula pra pessoa que só quer fazer a prova, eu ensino ela a olhar no ponto cego. Porque a seta e você olhar no seu ponto cego, eles estão completamente conectados. Quando você tá fazendo a prova. Se a sua seta está ligada, você vai precisar olhar no seu ponto cego. Independente, pra esquerda ou pra direita? Se eu dei seta pra esquerda aqui, na hora de ir, eu tenho que olhar aqui rapidão por cima do ombro. Retrovisor, espelho, ombro. Porque essa coluna aqui do carro, ela cega. Então, você tá olhando aqui, ó... Não é aqui, não é na sua... Não é aqui na horizontal. É aqui, ó... É bem aqui. Sim. Então, você tá olhando ali. Então, se eu, por exemplo, você tá aqui... Você não tira um pouco a tensão daqui da frente? Não, então, porque você não vai fazer automaticamente, entendeu? Você vai primeiro... Primeira coisa, a seta precisa piscar pelo menos três segundos. Você deu a seta, você tá olhando no retrovisor pra você ver o que tá acontecendo ali. Você tá olhando no espelho pra que você tenha uma visão ampla. Quando você tá pronto pra fazer, você olha no seu ponto cego pra ver se não tem um ciclista, um motociclista ou um carro que começou a vir do nada. E aí, então, você faz o seu movimento. Então, ela não tira. E se realmente você tem, principalmente, motociclista no seu ponto cego, você pode evitar de causar um acidente porque você olhou no seu ponto cego. Então, New South Wales é o estado da Austrália que é mais pique com trânsito. Eles têm aqueles towards zero. Então, eles são o mais difícil de todos. Até tem uma propaganda bem famosa que roda o mundo. que tem o cara, o cara Randall, ele pergunta assim pra você na rua, assim, por ano, você acha que, quantas pessoas você acha que morrer no trânsito é normal? Aí, a pessoa responde assim, ah, cem. O outro, ah, vinte. Aí, beleza. No fim da propaganda, ele junta as pessoas, tipo, sei lá, vinte pessoas. Todas aquelas pessoas que estão ali, que eles morreriam, que seria normal, membros da família daquela pessoa que ele perguntou. Sim. Então, é o towards zero. Porque, poxa, assim, isso é normal. Tipo, vamos buscar pra que seja zero pessoas morrendo no trânsito. Pra que seja o mais safe possível. Sim. De tudo, desse sentido. É por isso que aqui, double demerits, tem sempre undercover. É, então, o que que explica pro pessoal que é double demerits, é... Double. Em épocas especiais do ano, tipo, agora o Natal, virada do ano, todas as multas, elas passam a ser o dobro do valor e o dobro de pontos. Exato. Exatamente. Isso que significa double demerits. Ah, e você tomou um tinho de velocidade, ó. Bom, se for dois pontos, quatro pontos. Se for três pontos, seis pontos. E o dobro do preço, né? Porque aqui o que eles falam é... Aí machuca, né? Exatamente. Se machucar no bolso... É o órgão que mais machuca, é o bolso. Exato, exato. E é onde você vai... Na próxima farol, a gente vai virar à direita, tá? Não nesse próximo ali, onde tem a setinha. Então, também, uma outra coisa, tá vendo? Se você for ver, aqui é uma parte na prova onde você vai virar à direita, com certeza. Na hora da prova, tá? Então, você tá vendo que você vai ter que entrar naquela pista. É onde você, no caso, daria a seta pra direita, olharia no seu ponto cego, e então entraria na pista que você... Se você está ali, você só vai poder virar à direita. Você não vai poder seguir reto. Mas como não tem faixa aqui na direita... Você continua olhando, porque pode ter um motociclista, no caso. Ele pode vir te cortar com tudo. Então, no caso, aqui, ó. Olha aqui. Um, dois, três, olho, virou. Ah, não pode crer. Entendeu? Aí, uma outra coisa que muita gente fica confusa também é o farol. É, isso daqui, ó. Esse farol é doidinho, né? O farol é doidinho, né? Eu posso vir aqui pro meio. Porque a setinha tá desaparecida. O que significa que você pode virar à direita com cuidado. Se não tiver vindo ninguém, a pista é o contrário. No caso, agora, depois esse carro vai acabar. Bom, você pode dar continuidade no trânsito. Virou. Sem problema nenhum. Se a setinha tá vermelha, você não pode fazer isso. A setinha, ela fica vermelha se o pedestre abre. Aqui. Então, se você tá aqui, o pedestre vai abrir aqui, né? Aqui na sua paralela, ele vai abrir. Então, quando o pedestre acabou, vai sumir a setinha. Que significa que você pode virar à direita com cuidado. Se ela tá vermelha, você não pode mexer o carro. E se ela tá verde, você tem a obrigação de ir. Porque significa que o farol tá ali, verde, pra você. E vai continuando, vai seguindo. Perfeito. É assim que funciona. O farol de pedestre aqui, eu acho uma das maiores diferenças. Porque fica piscando no vermelho. E aí, a galera pode meio que atravessar de última hora, meio que desesperada, assim. Eu, se eu... Uma dúvida que eu tenho, né? Se eu tô numa rua, assim, eu vou virar à esquerda. E o farol tá verde pro pedestre. E pra mim, também tá verde, né? Porque às vezes acontece que tá verde pra mim. E o do pedestre tá verde. Eu posso ir, mesmo que não tenha ninguém? Você pode avançar. Então, por exemplo, você estaria aqui, você avançaria até um pouquinho pra frente. Quando o pedestre acabar, você vai poder virar. Em quesito de prova, a pessoa teria que sair da faixa de pedestre. Em quesito de vida real, uma vez que a pessoa já não te oferece mais perigo, você vai poder ir, sem problema nenhum. Mesmo que esteja verde pra eles. Mesmo que esteja verde pra eles. Então eu posso ir. Só que você vai notar que você só vai abrir pra você uma vez que o pedestre esteja já piscando no vermelho. Você já percebeu isso? Então, mas eu já percebi alguns casos que tá verde pros dois. Ou tá preto pra mim, né? Não tem nenhuma luz. E verde pro pedestre. Na rotatória, tá? Na rotatória. Tipo, aí não tem nenhum farol pra mim, né? O vermelho já saiu, tá preto. Na rotatória, na rotatória. Ai, desculpa, tô viajando aqui. E pro pedestre ainda tá verde. Então, mas aí você vai ver que já tá pra começar a piscar aquele que você falou, que pode atravessar ali de última hora. Entendi. Porque, tipo, o que eles dizem é, quando o farol deu tempo o suficiente para o pedestre já atravessar, ou já está lá no meio, aí você vai poder continuar. Tem um lugar em Rockdale, que é muito confuso, cara. Abre, assim, todos os pedestres juntos. Então, tipo, é realmente os quatro pontos. E tem gente atravessando até na diagonal, assim, ó. Bem perto da Rockdale Station. Ali é o que eu fico, a primeira vez que eu falei, eu falei, nossa, que isso? Tá, assim, muito, muito, muito bagunça. Mas depois dá pra você entender. Tipo, abre pra todos eles, inclusive esse da diagonal, que não tem uma faixa na diagonal. É só da pessoa, tipo, realmente cruzar. Porque é um cruzamento grande. Ela cruza daqui pra cá, assim, ou seja, você já tá indo pra cá. Pra você não precisar fazer aquele L, né? Sim. Você já pode vir direto. E aí, você só vai poder começar a avançar com o carro uma vez que ela comece a piscar. O que significa que já deu tempo dos pedestres estarem quase chegando na onde eles têm que chegar. É mais ou menos isso. É muito educativo o trânsito aqui. E, assim, as pessoas não são mal educadas. Muitos brasileiros falam assim, poxa, os australianos são bem braços. São. Eu acho. Então, mas não é, eu acho que a gente quem vem com uma malícia é muito grande. Entendi. E já um, tipo assim, é como se a gente, no trânsito de São Paulo, certo? São Paulo, isso. Tem que matar dois leões por dia pra você sobreviver no trânsito de São Paulo, certo? É, lá é uma célula. Aqui não. Aqui é suave. Então é muito tranquilo. Tipo, as pessoas são bem tranquilas. Por exemplo, as placas L, P, P, cara, significa, tipo, se eu tô com a plaquinha de learner, você tá atrás de mim, me respeita. Tô aprendendo, pô. Eu tô aprendendo. Tipo, não adianta você buzinar e ficar puto comigo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Do mesmo jeito que um dia você também não soube. Não, exato. Isso daí eu entendo demais. E, assim, o P vermelho também é igual, porque significa que muitas vezes que a pessoa acabou de tirar carta. Pode ser a primeira vez que ela esteja saindo sozinha. É. Então, é um fato também de ajuda. De empatia também, né? É. E aí, não. No Brasil, por exemplo, não existe isso da sua permissão. E eu acho que é uma coisa muito legal do governo brasileiro de, talvez, aplicar isso um dia. Entendi. Mentira, uma dúvida. Vamos supor que eu passei na prova. Tem algum teste de visão? A placa, a gente falou de ir com o próprio carro. A maioria da galera vai com o carro automático. Então, só pode dirigir carro automático. Como é que funciona isso? Eu passei, eu posso pegar a carta por um ano, dez anos? Quantos anos? Então, da visão. Primeiro, você vai fazer um teste de visão quando você está lá. Não é fazer um teste de visão, tá? Antes da prova ou depois? Antes da prova teórica. Ah, tá. Vai ter lá, assim... Você vai ler as letrinhas. As letrinhas, né? As letrinhas. Assim, então, tipo, não é que você vá fazer um teste de visão, tá? Você vai só ler as letrinhas ali. Eles assumem que você, se você está lendo as letrinhas, a sua visão está ok. Eu vou ser sincero com você. O meu olho esquerdo eu vejo muito bem, mas com o direito eu não vejo tão bem. Então, quando eu fui fazer esse negócio, a mulher pediu para eu tapar o olho esquerdo. Eu falei assim, fudeu. Só que aí eu meio que vejo entre o... Os seus dedos e você. Entre os vãozinhos aqui. Enfim. Então, é da sua própria sinceridade. Se você acha que um dia você... Porque eu nunca usei óculos, entendeu? Sim. Se você for ao médico e você tiver uma prescrição de um óculos e aí você vai ter que começar a dirigir com óculos, é dali para frente, você vai virar direito na próxima, tá? Fechou. Você vai sempre ter que dirigir com óculos ou com uma lente de contato ou tem uma prescrição médica. Direita aqui? Direita, isso. Alguma coisa do tipo, entende? Então, vai muito de você. Quando eu fui tirar de instrutora, eu tive que realmente ir ao médico. Ah, é? Eu tive que ir ao médico. Você tem um exame médico que você faz e aí você leva o papel do... 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 Do governo, dizendo o que o médico tem que dar o check em você, etc. E quando você vai preencher a sua license, application, tem lá. Você sofre de epilepsia? Você sofre de diabetes? Você sofre disso? E aí vai do seu julgamento próprio de responder sim ou não, direita, tá? Responder sim ou não. Eu sofro ou eu não sofro. Isso vai com certeza impactar na sua carteira. Que você vai ter uma condição. E sobre o carro automático? Então, quando você vem com a carteira do Brasil, full license, como no Brasil não tem nenhuma condição, você vai poder dirigir automático ou manual. Só que se você começou o processo aqui do zero, se você começou no manual, você pode dirigir os dois. Se você começou no automático, é só o automático. Perfeito. Essa é a diferença, tá? E tem renovação de carta que é... de quanto tempo eu tenho que renovar a carta? Depende de quanto tempo você comprou a sua carta. Que eu digo que você comprou assim, porque quando você passa na prova, eles vão te oferecer. Você pode pegar a sua carta por um, três ou cinco anos. Você não vai precisar fazer a prova novamente. Não existe mais prova novamente. Até que o cara... Aqui, tá vendo? Aqui, ó. É o examinador. Ele fez um curbside stop. Ele tá vendo que ele tá longe da calçada. Ele abriu a porta pra ver que cabia um mendigo ali dentro. Que você tem até 50 centímetros pra ficar na calçada. Não mais de 50. Entendi. Então, foi geralmente... Ali foi isso, a esquerda. A gente vê que aqui, de novo, a gente tá novamente em mais uma área de teste. Então, a gente tá dando uma volta em Botany pra... Pra que a galera veja aí como é, qual é a área. Uma possível área também. Você vê muito carro de autoescola que vem pra cá. O examinador que traz pra cá. Pode seguir reto, tá? Tá. E aí... Então, não existe uma renovação de prova. Mas existe uma renovação de você pagar novamente a sua license fee. E quando você se torna mais velho, se eu não me engano, 60 anos, você vai ter que fazer o elderly driving test. Que pra eles não tomarem a sua carteira, você vai ter que fazer o driving test novamente pra que você demonstre que você está apto a continuar no trânsito. Pode crer. E aí tem também a relação das multas, tá? Se eu perder a carta. Se você perdeu a carta, se você tem a full license, você pode apelar. Por exemplo, assim, você perdeu a carta, 13 pontos. São 13 pontos. São 13 pontos. Você atingir 13, você tem até 12 pra fazer. Atingiu 13, acabou. São 13 pontos. Então, por exemplo, celular double de merito, esquece. Acabou, perdeu a carta. A multa de celular. Porque 6 pontos, 12. Bom, a multa de celular, de você estar tocando no celular. Então, mas aí 12 é o limite. 12 é o limite. Então, na verdade, se eu não me engano, pode ser 7, então. Porque você perde a carteira. Entendi. No celular você perde a carteira. No double de merito. No double de merito, você perde. Entendi. Você deve ir a 14. Aí, beleza. Você pode apelar. Pode dizer, ah, tive uma razão. Não tem razão pra você estar tocando no telefone, etc. Mas, enfim. Você vai poder ter esse direito de apelar. Você pode dizer assim, eu trabalho dirigindo. Eu não posso perder a carta, senão eu vou perder trabalho. Você vai à direita. Chorar, fazer uma... Fazer ali o que tem que fazer. Aí vai dar juíza, te dar o... Continuar. Aí você vai pro seu good behavior. O que é o good behavior? Você vai ter que se comportar. Bom comportamento. Sim. E o que isso significa? Que durante seis meses, um ano, três meses, dependendo de qual foi a sua infração e do seu histórico de multas, você não vai poder tomar nenhum ponto. E aí você vai ficar com essa condição podendo dirigir. E se tomar, você perde a carta. Se tomar, você perde a carta por mais tempo ou pelo tempo que você já foi suspenso. Depende de qual for a condição que o juiz te aplicar. Tá. Então tem isso. Só que o good behavior, você só pode aplicar se você for full license. Ah, entendi. Learner. P, não. Perdeu, perdeu. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Tem que aprender desde o começo. Aí nesse caso, a carta é cassada. A pessoa, ela fica sem poder dirigir por um tempo. E depois tem que refazer o processo do início. Não. Depois da sua carteira volta. Ah, entendi. Volta sem problema nenhum. Você tá suspenso por três meses, depois de três meses e um dia você já pode voltar a dirigir de novo. Ah, é sempre três meses? Não. Depende do caso. Depende do caso. Depende de qual foi a infração. Depende de quantas vezes você já cometeu aquela infração. Entendi. Depende se você já foi a corte ou não. Tem várias coisas que podem afetar ali no seu processo de dirigir ou não dirigir. E depende de quanto tempo vai ser a sua suspensão também. É legal. Como eu falei no começo que a juíza me deu aquela comida de rabo. O que que é? Qual é a nossa maior impunidade? Drink and Drive. É a nossa maior impunidade. Porque, cara, no Brasil a nossa... A gente tá acostumado a fazer isso. É triste falar isso. É muito triste falar isso. É muito triste falar isso. Então, numa das minhas coisas com o meu caso, foi assim, né? A direita aqui, agora nessa traffic line, tá? Eu trouxe o meu histórico de direção no Brasil, que eu nunca tinha... Ah, desculpa, você não conseguiu a direita, você vai seguir a... Aí, ó, isso aqui é a mina que você quer que eu tome multa, né? Lá na frente, eu entrei no traffic line. Eu falei pra ela assim, olha, esse aqui é o meu histórico de direção no Brasil. Eu nunca tomei nenhuma multa lá. A razão que eu tomei as multas aqui é que eu realmente não sabia como dirigir aqui. É muito diferente. Sim. Ela falou assim, ah, tá, mas isso, cara, você tomou 12 pontos. Em um ano e meio, e lá você nunca tomou nada? Aí eu trouxe o do meu irmão. Então, o meu irmão já foi pego no drink and drive. Aí eu falei pra ela, eu falei, então, aqui é de uma pessoa que foi, não, na traffic lights mesmo. Aqui é de uma pessoa que já foi e aqui sou eu que nunca fui, que nunca tomei nada. E normal assim, o meu irmão teve que fazer uma reciclagem. Sim. Mas nada demais, pagou a multa, reciclagem e etc. Porque é normal pra gente, infelizmente é normal pra gente. Até eu, quando voltei ao Brasil de férias, as minhas amigas assim, ah, não, não, a gente vai ali beber rapidinho. Aí eu falei assim, tá, mas quem vai dirigindo? Não, eu vou. E, cara, isso, eu cresci assim, normal pra gente. Só que agora já é muito, agora é esquerda, tá? Agora já é muito anormal. Você vai à esquerda lá no farol, você só trocou de pista pra que você vire, não. Não precisa trocar logo aí em cima. Fechou. E é muito normal pra gente que isso aconteça. E, pô, eu fiquei assim assustada, falando, ah, tá, beleza, tô ok, tranquilo. Telefone, sem problema nenhum, não tem câmera pegando que você tá tocando no telefone ou não, igual tem aqui. Sim. Então tem muita coisa que muda. Muito diferente, né? Da punição, né? À esquerda no traffic lights. E aí, aí a juíza, você acha que é difícil mudar uma decisão quando você vai pra corte por causa de multa, perder a carta, ou depende do seu argumento, da sua justificativa, da sua atuação? Acho que depende do seu argumento, da sua justificativa, da sua atuação. Eu já tive dois amigos que foram pra corte também que conseguiram reverter o caso. Um deles foi da Registration Expired. Tá. E foi fazer a prova, né? Não, 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 não foi fazer a prova nem nada. A polícia realmente pegou a pessoa dirigindo com a Radio Expired e a pessoa realmente não sabia que tinha esse negócio de documento. Do registro do carro, né? Do registro do carro, que é uma coisa que, assim, uma outra coisa que, pra gente, não tem, você chega aqui na Austrália, você consegue comprar o seu primeiro carrinho, ou você tá dirigindo por questão que você tem que dirigir de trabalho, etc, todas as outras coisas. E aí, beleza, você não sabe que você tem que fazer Pink Sleep, Green Sleep, Radio. E o que é isso tudo aí, professor? O Pink Sleep é que você tá fazendo da Safety Inspection do carro. Com qual frequência você tem que fazer? Não toda vez, mas se o carro for mais velho, quanto mais velho o carro for ficando, mais você tem que fazer o seu Pink Sleep. Entendi. Então, o seu Pink Sleep é você ir ao mecânico, o mecânico vai assinar um documento dizendo assim, ok, esse carro está apto para ir às suas. Então, você tem que estar com isso feito. O Green Sleep é o seguro obrigatório. Então, o seguro obrigatório no Brasil, como chama mesmo? Aqui é CTP Green Sleep. Eu não lembro como chama no Brasil. Tá. E aí, aqui novamente acabaria o teste, né? Aí seria o fim da prova, né? E de vem, aí você teria que virar à direita com cuidado, porque você não tem vindo ninguém ali e viraria ali à direita novamente naquele One Way. Entendi. A galera meio que pode entrar aqui, que nem a gente está fazendo, meio que para simular assim, entrar aqui no... Pode, mas você não pode ficar parado nessa, você está vendo a pessoa, está vindo? Tá, peraí que a moça está parando aqui. Não, então, ela está perguntando se você vai fazer o teste. Todas essas vagas amarelas, amarelas não, desculpa, brancas, pintadas de branco, são pessoas que vão fazer o teste. Entendi. E aqui é os caras que trabalham aqui, vai? As pessoas que trabalham aqui, provavelmente. Você pode fazer isso que a gente fez aqui, sem problema nenhum. Aham. Tipo, pode vir, entrar, simular, mas se você for fazer o teste, você tem que dar o seu nome a ela e o horário e etc. E aí começar disso. Mas tem muita gente que vem praticar sem problemas. Ah, e aqui tem par antes, né? Antes e vendo a faixa. No seu caso, a gente ainda está um pouco muito em cima, ó. Mas aqui não dá para ver se tem gente passando por ali, né? Então, aí beleza. Qual é que você tem disso, né? Depois que você ficou cinco segundos antes da faixa, devagarzinho, você pode ir avançando e vendo. Ah, entendi. Então aqui você ia avançando e olhando e olhando e olhando e olhando e olhando. Entendi. Aí, de novo, não significa que você esperou cinco segundos aqui que você, pum, a preferência é sua. Você tem que ir olhando novamente. E aqui, cara, dependendo do tamanho do carro, que é esse primeiro parado aqui, sua visão é muito limitada. Muito, muito limitada. Direita, direita. Aí vem. Aí você faz o pink slip, green slip e você faz a registration. O pink slip e o green slip, eles são empresas diferentes. Entendi. Porque o pink slip é um governo, o green slip pode ser um aliança, qualquer empresa de Depende da seguradora, tá. Da seguradora que você escolhe. Tem um site que você pode digitar no Google assim, cheaper green slip. Pra ver o mais barato. Pra ver o mais barato. Porque it doesn't really matter qual você vai usar. É só um seguro obrigatório que você tá ali e não tem problema nenhum, mesmo, mesmo de qual é a empresa que você vai usar. Amy, Allianz, You e qualquer um deles. E aí vem o Service New Self-Wayers, onde você vai pagar pela sua registration. Então você paga três coisas. E aí você pode registrar o carro por seis meses ou por um ano. Então eu tive esse amigo que foi... Que é o IPVA do carro. É o IPVA do carro. Esse amigo que foi com a registration vencida. Comprou um carro de alguém, não sabia nem se o carro tinha registration. Aqui à direita. Ele sabia que o carro tinha registration, mas não sabia o processo de renovar. Ah, entendi. Não sabia porque tinha acabado de chegar na Austrália e não sabia qual era o processo de renovação. Entendi. Ou não sabia que, por exemplo, o que acontece? Quando você tá com uma regia vencida, a polícia tem uma dashcam, igual essa que a gente tá usando. Aqui escaneia a placa. Escaneia a placa. Então passou aqui, esse aqui, registration, next part, vai apitar. Sim. No computador da polícia. E a polícia vai te parar porque viu que a sua registration tava expired. Não, a polícia me parava direto. Nunca ande com a registration expired more than one day. Esse carro, ele é alugado, né? E a polícia escaneava a minha placa e parava e pedia pra ver a minha license. E eu mostrava e falava assim, esse carro é seu? Eu falava assim, não. Ah, porque o dono do carro tá com a license inspirada, alguma coisa assim. É. Tá tudo no sistema deles. E aí faz, isso acontece direto. É. Ou, por exemplo, assim, o que acontece? Quando as pessoas vêm sozinhas pro teste, eu falo assim, Amanda, eu não vou conseguir, eu vou sozinha. Tipo, você já tá assumindo que você vai fazer uma coisa errada e esse é o seu risco. Todos são os adultos. E já coloca uma pressão da prova. E já entendemos disso. Beleza, ok. Eu pergunto pra pessoa assim, ok, o carro tá no seu nome? Aí a pessoa fala assim, não, não, não. O carro tá no nome do meu irmão. Ok, você tá no nome do seu irmão, menos mal. Porque a polícia só vai te parar se você fizer alguma coisa de errado mesmo. Sim. Porque, beleza, se a registration tá em dia, você for parado numa RBT, você deu azar. O que é RBT? Random Breath Test. Ah, tá. Teste aleatório. O teste aleatório. Onde você vai parar, você vai fazer o teste, às vezes tem um MBT também, uma Bio Drug Test. É MDT. Tá. Mobile Drug Test, que você vai ser pego se você cheirou cocaína, se você fumou maconha, então todas essas coisas. E fica uma hora no seu organismo, né? Alguma coisinha. Cara, parece que é mais. Depende da droga, né? A maconha, eu tive uma amiga que assinou também, porque foi pega, assinou na corte ali, então da próxima vez ela perde a carteira, todas as outras coisas. Ela apelou, então conseguiu passar, etc. Então tem todas essas coisas. Ela tinha fumado na noite anterior. Entendi. E foi pega pela manhã. Nossa. Então tem isso também. Depende do organismo também, né? Depende de algumas coisas. Tem muita, por exemplo, assim, aqui você tem, no Brasil é zero limite de álcool, né? Aqui você tem um 0.05 de limite de álcool. Aí o que eles aconselham? Uma cerveja por hora. Mas só que pra mulher é diferente, porque o meu organismo responde diferente do teu. Sim. Então talvez... O peso, o tamanho, assim... Tudo influencie de como o álcool ou a droga vai estar afetando no seu sistema. Aqui você pode fumar maconha legalmente, se você for ao médico e você tem aquela prescription, etc. Só que isso vai acarretar em você entregar a sua carteira. Você não pode dirigir. Você não pode mostrar a prescrição pro policial e falar assim, ó... Não. Ah, entendi. Não, porque o que eles falam é que se você vai fumar maconha recreacional, medicinal... Aham. Você também não vai poder dirigir. Sim. Porque, tipo, tá afetando essa área. O seu sistema nervoso. Exato. Nos Estados Unidos, aparentemente, é a mesma coisa sobre você não poder dirigir e fumar maconha legalmente. Mas talvez isso um dia mude. Ou talvez, assim, depende muito de como a maconha também afeta o seu organismo. Sim, sim. Tem gente que não consegue fumar e dirigir. Tem gente que leva de boa, depende muito de como você leva. Tem gente que não dirige nem sóbrio direito, né? É. Pra fumar ainda. Mas, não, faz muito sentido. E qual as multas que você acha que é mais comum, assim, pro... Não necessariamente pro brasileiro, mas que a galera se ferra mais aqui? School Zone é a primeira. A zona escolar. A zona escolar. Como funciona a School Zone? Então, das oito às nove e meia da manhã, das duas e meia às quatro da tarde, você só vai passar por aquela área de escola num limite de quarenta por hora. Se você tiver quarenta e dois, você tomou. Porque eles levam muito a sério o School Zone. Então, é muito comum que você esteja assim, tipo, poxa, oito e cinco da manhã você tá já, de repente, acordou um dia atrasado pro trabalho. Sim. Ou você tá tão acostumado a passar naquela área que nem se tocou, que era a School Zone e acabou que levou nisso. Tipo, isso que você tá fazendo, não pode. Eu não posso? Nem com o celular aqui? Não, nem com o celular aqui. Ah, eu não sabia. Nem com o celular. Você só pode tocar em mapa. Então, se a polícia passar e ver você assistindo alguma coisa no telefone ou qualquer coisa... Pô, adianta, eu tô vendo o jogo de São Paulo. Não pode, não pode, não pode. É só mapa. O celular é só pré-mapa. E se for o aplicativo do Uber, assim? Aí, beleza. Tudo bem. Tipo, aí tá ok. Do Uber tem também o mapa, o de você aceitar a corrida, tá tudo bem. Sim. Você não pode estar assistindo o jogo, respondendo mensagem no WhatsApp, vendo stories no Instagram, ou tipo, coisas assim, não pode. Celular é bem comum, também é uma outra. Velocidade é comum também. E dói no bolso, né? Quais são as mais caras? A velocidade, né? Provavelmente, mais cara, dependendo da velocidade. O celular é a mais cara. O celular é a mais cara e a mais cara de ponto também. É mesmo? Então, é que é um dos maiores, é... Incidente. E também o drink and drive, né? Que o drink and drive você... Cara, e o drink and drive ele é ingrato. Ele é muito ingrato. Eu tive que fazer um curso pra mostrar good faith pra juíza, que é o que você faz quando você foi pra corte de drug ou de teste. Que você tem que fazer esse curso. Ai, Daniel, sala lotada. 60 pessoas dentro de um teatro fazendo um curso onde você escuta as pessoas dando testemunho que sofreram um acidente. Ou que, tipo assim, o que que isso pode acontecer, assim. Um pouco de bullshit, mas um pouco também de não bullshit. Olha como você foi responsável. É, entendeu? Coisas do tipo assim, de pessoas, assim, infelizmente que eles pegam pesado, assim. Uma pessoa que ficou... Paraplégica. Paraplégica. Ou que perdeu família, ou de coisas assim. Sempre é uma pessoa que sofreu um acidente grave, um policial, um juiz, coisas que vão falando assim. E é o dia inteiro. É o dia inteiro você ouvindo essa galera. Eu não lembro o nome do curso agora da cabeça, mas eu paguei 300 e tantos dólares. Do seu bolso? Do meu bolso, do meu bolso. Eu tive que pagar por good faith. Por que você foi pegando o bafômetro? Não, não, não. Nunca fui pegando o bafômetro. Mas pra eu mostrar good faith pra juíza, eu fiz um curso educacional de trânsito. Ah, entendi. Que é como se você estivesse fazendo a reciclagem no Brasil. Aham, aham. Algo assim. Então, foi mais ou menos isso. Entendi. Sala lotada. Aí teve um senhor que falou assim, olha, eu trabalho internacionalmente, eu tinha uma reunião, às duas da manhã, horário inglês, que eu começaria lá. Eu tomei vodka. Tipo assim, eu tomei um drink. Aham. E aí eu fui dirigir logo de manhã. Sim. E aí eu fui pego assim. Nossa. Low range. Aí tem low range, mid range e high range. Aí depende do quanto você bebeu, né? Depende do quanto você bebeu, depende de como foi, etc. Ele falou, cara, eu fui assim, eu tomei um copo de vodka. Pra, pra, tipo, eu tinha que ficar acordado até as duas da manhã pra essa reunião e também precisava aí sair cedo. E foi. Então, tipo assim, às vezes você foi pra night, bebeu de montão, tem que sair cedo com o carro, cara, evita. Evita. Se possível, evita. Pede pro amigo dirigir, ou fly de trem naquele dia, pega um Uber, porque nós às vezes fazemos economias baratas. Você vai pagar... No final barato sai caro, né? Você vai pagar 100 dólares de Uber, puta merda, eu vou pagar 1.200 de multa e perder minha carteira aí pra corte e todas as outras coisas. Sim, sim. Porque você não pode fazer isso. E é engraçado, o bafômetro aqui, o teste, eu não sei se ele é tão efetivo, porque é uma máquina, né, que eles colocam na sua boca e você tem que contar, você não assopra, né, você fica 1, 2, até 10. É, e sei lá, não sei qual efetivo é isso, meu querido. Então, não sei também que, por exemplo, assim, eu já vi situações onde o... O policial falou assim pra mim, pra mim não, pro meu partner assim, espera um pouquinho, espera 5 minutos ali, você já aplica disso, você já sopra de novo. Ele tava muito no lower range. Aí depois de 5 minutos ele assoprou de novo e tipo, não deu nada. Aham, entendi. Entendeu? Tipo, então assim, você pode pegar o policial, ele perguntou, a primeira coisa ele perguntou, você bebeu, ele falou assim, eu acabei de sair do happy hour, eu tomei 3 cervejas, mid-strength. Estamos voltando pra casa. É uma sexta-feira de tarde, estamos voltando pra casa. Ok, tudo bem, espera aí 5 minutos. Aí voltou, 5 minutos, o Jason, bum, 1, 2, 3, 4, passou, acabou. Entendi. Pode seguir, não tem problema nenhum. Ou isso pode acontecer muito na manhã também, porque eu não sei se você já percebeu, você tá muito na rua cedo? Tô, mas eu nunca fui parado, aliás, fui parado já umas 2, 4 horas da manhã assim. 4, já bem no fim da madrugada? Já bem no fim da madrugada. E pela manhã não? Mas eu fiz uma cagada absurda, né, eu tava lá em Bondi, eu fui pegar um cara, e aí tinha um cruzamento non-stop. Sim. E a placa non-stop tava pra mim. Eu segui reto, porque eu falei assim, mano, qual da manhã não vai ter ninguém. Aí quando eu fui atravessar, mano, o carro de polícia, aí eu já dei aquela brecada assim, assim, puta merda. E aí eu virei à direita, né, e aí o cara já ligou. A sirene. A sirene, eu falei assim, ai caralho. Inclusive, isso daí foi um dos vídeos que eu coloquei no negócio do canguruber. Mas o cara, ele foi super firmeza, ele falou assim, mano, ele fez uma forma, ele falou assim, você viu a placa de páreo ali? Aí eu, não, não vi. Lógico que eu já vi, né. Mas ele, cara, isso daqui é uma intersecção, a gente podia ter colidido. Pode seguir. Você tem que, você tinha que parar no, enfim, esperar no mínimo uns 3 segundos, tal. Eu sei que não tem trânsito agora, eu falei assim, mano, foi mal, tava pegando cliente aqui. E o cara falou assim, ó, você vai sair hoje com um aviso. Eu vou te economizar uma grana. Boa, boa. E o cara me, mano, me salvou uma grana e uns pontos. Boa, boa. Muito bem, uns pontos também. Os policiais aqui, eles são compreensíveis. Também acho, também acho. Eu também acho que essa é uma das grandes diferenças do Brasil, assim, dirigir aqui e lá. Óbvio que tem casos de casos, né. Mas, de forma geral, você sendo educado, você sabendo trocar ideia. Falando a real também, o que aconteceu. Tipo, quando pararam a gente das três cervejas, o cara perguntou, você bebeu? Sim. Eu bebi. Eu bebi. Fala, eu bebi. Tipo, fala, já começa jogando limpo com o policial. Porque se ele puder te salvar de boa, ele vai te salvar de boa. Tipo, não tem isso, sabe. Mas, peço muito pra que as pessoas, tá entrando no trânsito, começou a dirigir agora. Começa primeiro dirigindo com uma pessoa, com um amigo, que já sabe dirigir aqui, pra que ele te passe as manhas do keep left. Olha na direita, no roundabout, presta atenção no farol, pra você não fazer essas cagadas e evitar que o policial te pare. Que, de novo, o policial só te para se você fez uma cagada. Sim. Você tá andando, você tá com a registration dia, ele não vai simplesmente te parar, a não ser que seja um RBT. Um RBT, aí beleza, ele vai te parar. Caso contrário, não, vai seguindo e tá tranquilo, tá tudo bem. Mas, tenta entender um pouco pelo, primeiro, porque a punidade aqui é muito grande. Sim. Então, você precisa entender, tipo, um pouquinho, pra que você saiba. Igual o do driving test, você pode ser o melhor motorista do mundo. Se você chegar lá, você não fizer o head check, você não demonstrar a humildade, que você tá entendendo. Sim. Que pra que você tenha carteira, você precisa dirigir seguro, você não vai passar. Você pode ser o melhor motorista do mundo, você precisa ter um pouco de compreensão. Que a gente tá pisando num território diferente. São leis diferentes. Sim. Eles aplicam coisas muito diferentes da nossa. Então, um pouquinho de caminhar e dos dois lados, entende? Sim. Um pouquinho deles, mas um pouquinho nosso também. Foi uma outra coisa que a juíza falou pra mim. Ela falou, eu peguei muito brasileiro de drink and drive. Sim. Muito, muito. Ela falou assim, você, poxa, tô cansado de ver isso. Vocês vêm pra cá, dirigir, você tem que entender que não pode. Não pode. Você vai trocar de pista, que você vai continuar reto e tal. Tá. E me explica uma coisa. Como é que funciona esse processo pra você virar instrutora? Você falou que vai adaptar o seu carro, né? Porque também o instrutor, ele tem que ter o freio. Não necessariamente ele tem que ter o freio. Ele tem pela segurança. Não? Não é obrigado que você tenha isso. Você é obrigado a ter essa carteira que eu tenho de instrutor. O processo é, você tem que ter três anos de full license. Entendi. Não importa se ela é australiana ou não. Você tem que ter a carteira australiana, mas três anos de full license. Aí você vai fazer uma prova teórica, onde você tem que ter 100% do score. Fez a prova teórica, um exame médico, um monte de documento provando que você tem a carteira do Brasil, qual é o seu vínculo com a Austrália, vínculo, visto, desculpa, visto, todas as outras coisas. Feito isso, você faz um teste prático. Fez o teste prático, passou no teste prático, você vai receber uma carta do governo dizendo que você está apto a começar o curso de instrutor. Aí você vai procurar uma empresa que oferece o curso de instrutor. Aí você faz esse curso de instrutor, onde você vai fazer no mínimo 10 aulas. Você vai seguir reto, tá? No mínimo 10 aulas. Práticas ou teóricas? Práticas, incluindo teórica. Onde você também vai fazer uma parte teórica, que é transporte e logística. Então você tem uma pilha de livros e etc. E aí você vai preenchendo seus assessments. Então você faz assessment teórico e prático. Entendi. Aí você está com o cara que está te ensinando a ser driver instructor do lado. Então ele te ensina a usar o pedal. Caso você escolha, ele te ensina como é que você vai passar a direção, o que é que você tem que fazer. Porque eu, para ser sincera, fiquei um pouco desapontada. Eu esperaria um pouquinho mais. Em relação a quê? Do curso, do prático. Eu gostaria de ter saído de lá aprendendo, sabendo dar aula um pouco melhor. Entendi. Tipo, por exemplo... Como lidar com os alunos? Não só como lidar com os alunos, mas assim, prático mesmo de direção. Uma pessoa que não sabe fazer um curbside stop, isso não ensina no curso de instrutor. Ele meio que assume que é você quem vai ter que saber a fazer isso, entendeu? Tipo assim, eu esperaria que ele me ensinasse assim, ó. Chegando nesse ponto aqui, a pessoa vai ter que virar o carro assim. Você vai seguir reto, tá? Você vai ter que virar o carro assim, assado. Aí, tá vendo? Ele estava dando seta para a direita, mas saiu. Aí você conseguiu entrar. E esse aqui que está dando seta para a direita, você teria que dar a passagem. E aí, feito isso, você recebe o seu certificado. Recebeu o seu certificado, você volta. O service não só foi esmoço o seu certificado. Paga a sua fee, aí você recebe a sua carteira de Driver Instructor. E aí, você pode fazer isso no seu carro já no mesmo dia? Você pode fazer isso no seu carro já no mesmo dia, só que você tem que ter um insurance chamado Public Liability. Ah, tô ligado. Feito o seu PL, você tá ok. Sem PL, você não pode fazer. Então, beleza. Ou você pode escolher com aquela carteira trabalhar para uma autoescola, que já é uma autoescola. Que já é registrada, já tem os carros dela. Não, não, não. No caso, você pode ter o seu carro ou ter o carro dela. Aí, no caso, você alugaria um carro dela. Você pode te dizer, ó, tô levando o meu carro, mas eu quero trabalhar para vocês. Entendi. Então, no caso, essa empresa pegaria os seus alunos, só te mandaria o material dela, mandaria também já o aluno direto. Faria o marketing, o booking, todas as outras coisas. E você só, ah, eu estou disponível para trabalhar de segunda a sexta, das oito às quatro da tarde. Sim. Então, no caso, você trabalharia assim. Entendeu qual é a diferença? Aham. E uma pessoa, ela não é obrigada a passar por uma autoescola. Essa também é a maior diferença entre o Brasil e o Austrália. Aham. Posso fazer a prova direto, sim. Você pode fazer a prova direto com a ajuda do teu pai. Ver uns vídeos no YouTube, se quiser. É, se você tá começando a carteira daqui com a ajuda do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu tio. Sim. E sempre você não é obrigado, no Brasil você é obrigado a passar por uma autoescola. Você é obrigado a fazer o CFC, você é obrigado a fazer as aulas práticas, você é obrigado a fazer a prova no carro da sua autoescola. Aqui não funciona assim. Tipo, eu já tinha, ah, uma dúvida das pessoas... O processo é muito mais barato se você... Aliás, tudo bem que é em dólar, né, mas... Mas você tá ganhando em dólar também, então... Sim, exato. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Uma outra coisa também que eu já peguei aluno falando assim pra mim, assim, ah, mas eu cheguei lá e eles não tinham carro. Eu não sabia que eu tinha que ir aqui com o meu carro. Aqui? É, aqui. Eu não sabia que eu tinha que ir com o meu carro. A pessoa não sabe, entendeu? A pessoa vai lá andando. Não sabe, entendeu? Tipo, não sabe, porque no Brasil você tá... Beleza, eu vou fazer isso. Sim. E a autoescola vai me fornecer. Então essas são as maiores diferenças de você saber o que é que você precisa fazer pra tirar a sua carteira aqui. Tá. E ter a carteira do Brasil, né, no caso. E... Uma outra autoescola na nossa frente, tá vendo? Ah, então. Aqui já não é mais uma área de prova. O cara só tá praticando, né? Mas é uma... Tá praticando porque você consegue ter double lanes numa velocidade um pouco maior e é mais tranquilo de trânsito. Sim. Então é uma área comum onde as pessoas vêm aprender. O... A gente tava falando da CNH. Dessa mudança de lei agora que teve ou não teve. O cara que chega aqui, ele pode usar a CNH por quanto tempo? Tem que ser traduzida ou não? Pode usar uma carteira internacional? Eu já vi site que você paga a carteira internacional sem fazer nada. Você recebe na sua casa uma carteira internacional, não sei se é válido. Como é que funciona isso daqui? Então, você pode dirigir por três meses, né, no caso. E aí que tem aquele gap da lei que a gente já conversou. Três meses ou até que você vire residente e aí você tem três meses pra trocar a sua carteira. Tá. Então, é esse o gap da lei e é isso que o ministro quer fazer, que seja apenas três meses. Se você tá aqui dirigindo mais de três meses, vai precisar tirar a carteira do seu estado. Isso vai valer nacionalmente, mas ainda não está em vigor. Você precisa sim de uma tradução juramentada da sua CNH. Seja ela PID ou seja um tradutor juramentado que traduziu a sua carteira do Brasil junto com o seu passaporte. Junto com o passaporte. Porque o passaporte vai também conectar o seu visto, tá? E se tiver faltando algum desses documentos, você corre o risco, dependendo do policial... Exatamente. De ser multado. De ser multado, exatamente. E vai depender muito do policial. Eu já parei, o policial já me parou, só dei a carteira do Brasil normal, válida, sem problema nenhum. Ele falou, ok, tudo bem, faz os dez segundos do bafômetro e vai embora. Numa RBT, que tá sempre uma RBT bem, assim, bem batida, que é do Centennial Park, naquela Lange Road. Tem sempre... Ah, é verdade, é Blitz, né, RBT. Tá sempre ali aquela RBT, o policial parou e vem... Uma outra coisa também que é importante que as pessoas saibam é, se você está acompanhando um learner license, se a polícia para vocês dois numa RBT, os dois fazem bafômetro. Ah... Porque você, como full license, se alguma coisa acontece, você vai ser responsável e você vai ter que pular ali para dirigir. Faz muito sentido isso. E é uma coisa também que eu não sabia, eu fui saber isso na prática. Dando aula, a polícia parou e fez o bafômetro de nós dois. Falei, ô, louco, caraca, que legal. Aí o policial explicou isso, esquerda aqui. Sim, sim. Meu, na minha segunda vez que eu fui fazer a prova aqui, é que assim, a minha carteira do Brasil, eu vim sem a minha CNH do Brasil, né? Caçada? Ela foi caçada, aí para eu não devolver a CNH e vir com a CNH, eu entreguei uma declaração de perda para o Detran e eu vim com a CNH para cá. E aí, numa balada, me roubaram. Ah, Dani. Roubaram a minha carteira e aí minha CNH foi roubada também. Aí um cara me ligou, me entrou em contato comigo no Facebook e falou assim, cara, eu vi sua carteira no lixo do Poço Ipiranga, está aqui comigo, eu acho que era um taxista. Quando eu fui pegar com ele, só tinha minha RG. Aí vim sem minha license. Só que eu tinha digitalizada ela, né? E aí eu fiz um negócio que não podia. que eu falei assim, cara, eu vou imprimir ela e plastificar. A primeira vez que eu fiz a prova, a prática, eu estava atrasado, os caras pegam a sua license, a sua CNH para ver. Os caras não falaram nada. Aí eu falei assim, ah, beleza, me reprovei. De qualquer forma, me fudi. Aí na segunda vez, eu cheguei antes e falei assim, não, agora eu vou passar. E aí tem que ir na próxima, tá? E aí, fechou. E eu falei assim, é, a segunda vez eu cheguei antes, aí eles pegaram minha license e a mulher falou assim, é, uma gerente lá, eles têm um livro de CNH de todo mundo, né? Sim. De license de todo mundo. Eles ficaram olhando assim, eu falei assim, cara, essa license é brasileira? Eu falei assim, é. Eu falei assim, ah, tá bom. E eu falei assim, puta foda. Aí eu falei assim, ó, vai fazer a sua prova, depois a gente troca ideia. Aí eu já fui fazer a prova assim, né? Ih, deu merda, deu merda, deu merda. Aí quando eu voltei, depois de reprovado por causa do negócio da rotatória, eu falei assim, cara, essa license é uma impressão, você plastificou isso daqui? Eu falei assim, não, são os meus dados originais, é que a minha ficou no Brasil. Ela falou assim, olha, você não pode fazer isso, a gente vai reportar pra polícia e eles vão entrar em contato com você. Deu que isso nunca aconteceu. Eles nunca entraram em contato comigo nem nada. Eu acho que eles só deram um gelo. Mas aí eu lembro que eu queria tirar, essas duas eu reprovei num período de uma semana ou duas, porque eu ia pra Melbourne e eu queria fazer Great Ocean Road. Não sei se você lembra quando o Brasil jogou com a Argentina lá em Melbourne. Sim, sim. Num jogo amistoso. Eu ia pra Melbourne e já queria fazer essa tripzinha, né? De carro. E acabou que não deu certo. E aí depois eu fui tirar a license muito depois que eu já tinha voltado pro Brasil. Já tinha pegado, já pego minha CNH de novo. Mas fica uma dica aí pra galera não fazer isso, porque pode correr o risco de... Cara, também tem uma máfia também, não sei se você já deve ter escutado, da galera que toca a carteira vencida e paga pra uma companhia alterar a data de vencimento. Ah, não tava ligado disso daí não. Tem um desse também que acontece, mas assim, tipo, se você fez isso... Se for pego, você se faz. Se for pego, você tá perdido. Principalmente se você entrar num... Se você entrar em um acidente. E acontece que esse agora deles quererem trocar a data de três meses apenas e valer isso... É meio que pra reduzir isso. É porque teve uma morte envolvida, né? Ano passado teve um cara, não sei de qual país, não foi brasileiro, tenho certeza que não foi brasileiro, Mas essa pessoa fez isso. Ela forjou a data de vencimento da carteira. Nossa. E por isso, quando envolveu a morte, eles ficaram muito mais. Sim. Porque, por exemplo, assim, aqui tá 60 por hora, certo? Vamos dizer que teve um acidente fatal aqui, você vai ver... Amanhã vai virar 50. Entendi. Amanhã, assim, eles agem imediatamente nesse sentido, entendeu? Pra não ocorrer mais acidentes fatais. E quando isso aconteceu com a carteira internacional, de uma pessoa que meteu um outro, eles falam assim, não, isso aí tá errado, a gente precisa trocar. A gente já demorou muito até pra que a gente arrume isso. Não pode. Só que ainda tá no falatório, né? Isso ainda não aconteceu. Mas tem muita gente que faz isso de imprimir a carteira porque perdeu, etc. Então, se você perdeu a sua carteira aqui ou alguma coisa, o consulado pode te ajudar. Entendi. Você pode ir ao consulado, você pode marcar um horário. Manda um e-mail ao consulado dizendo que é com a sua CNH. Porque eles têm contato com o Detran. Eles vão no Detran e vão imprimir um papel dizendo que válido pelo consulado brasileiro, carimbado, tudo certinho, onde o Service News Selfways, no caso que a gente está em Sidney, né? Vai conseguir validar isso e vai saber que aquela sua carteira é legal. Então, por mais que você veio aqui, você perdeu, vai ao consulado, pede esse documento e você vai continuar conseguindo o seu processo. A não ser que a sua carteira no Brasil foi caçada. Aí a história é diferente. Aí, com certeza. Aí a história é um pouco diferente, né? Porque você já não tá mais... Apto. Apto. Se a sua carteira no Brasil foi caçada, você deveria ter entregue a sua carteira lá. Então, mas se você está legal e perdeu a carteira aqui, você não precisa fazer coisa errada. Você pode usar o consulado a seu favor. Legal, legal. E a mesma coisa vai assim, agora já não está mais em vigor, o negócio do Covid já acabou. Tá. Tá, mas no Covid teve muita gente que falou assim, ah, mas virou, você pode dirigir com a sua carteira vencida um ano. Aí eu pergunto pra pessoa assim, beleza, ok, mas você tem o documento do consulado? Não. Eu só ouvi falar, então não é assim. Então não tem informação da fonte correta. A informação é correta e é da fonte correta, só que você precisava desse documento? Entendi. Você precisava ir ao consulado, marcar um horário, ir a site, infelizmente, mas pegar um documento onde você, ah, minha carteira tá vencida. Sim. Eu vou renovar a minha carteira ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Tipo, eu vou conseguir dirigir com a minha validade. Era essa, passou a ser essa. Isso, então, tipo, você pode usar muito o consulado a seu favor nesse sentido de documentação em geral, assim. Uhum. Para, principalmente, com a habilitação, né? Para não forjar. Você, como é que... E para o pessoal que ia tirar a carta, como é que faz para fazer uma aula com você? Geralmente você recomenda quantas aulas? Depende mais da pessoa, né? Porque não tem obrigação nenhuma. Como é que... Você pode me contatar pelo número do meu telefone, 0424-188919. Você coloca lá. Tá, que é o seu zap lá que nós estávamos trocando ideia. Um, meu zap. Um, fala lá, fala comigo. A gente vai marcar uma aula. Eu atendo em Bondi e Botany. Até se um outro brasileiro tem uma intenção de abrir uma autoescola, cara, vai que vai. Tem espaço para todo mundo no mercado de trabalho. Legal. Procura a essa, como tirar a sua carteira de instrutor e vai que vai, porque eu atendo somente Bondi e Botany, né? Eu tenho um filho pequeno, eu moro em Marubra, então Bondi e Botany é o meio do caminho. Que são dois pontos, né? Dois pontos que rolam as provas. E aí é também o ponto que eu me especializo, porque, como eu te falei, te mostrei hoje a rota, né? Então, existem diferenças de como você marcar a aula. E eu teria reprovado hoje. Teria reprovado por alguns motivos. Algumas vezes. Faixa de pedestre foi o pior. Faixa de pedestre passando, você veio da faixa de pedestre. E eu nunca te digo quantas aulas você precisa fazer. Tudo depende muito da sua evolução. Pode ser que você precise de uma, duas. Três, quatro, cinco, dez aulas. Entendi. E vai depender muito disso, de como você também se comporta em teste. Porque tem gente que sofre muita pressão em teste, etc. Então, você chega ali na hora, trava. Você pode ser o melhor motorista do mundo, você trava. Seja no leque do inglês. Seja de realmente prestar atenção no trânsito. Então, nesse sentido, eu vou te ajudar de como tirar a carta aqui. Seja começando do zero. Agora que eu vou começar a atender com o meu carro, com o pedal. Fully Insurance, Fully Driver Instructor for New South Wales. Então, você pode vir procurado do zero para começar a tirar a sua carteira. Ou se você tirou a sua carteira do Brasil, mas nunca dirigiu. Ou não tem ideia do que fazer aqui. Ou como dirigir no trânsito aqui. Eu também vou te ajudar com isso. Ou se você é realmente um learner e tem menos de 25 anos e quer começar o seu processo. Na próxima, você vai virar à direita. Tá. Aí a gente para na frente de casa de novo. Fechou. Então, eu vou te ajudar nesse sentido. De tudo, é só me procurar. A gente vai marcar uma aula. Eu atendo das oito às quatro. Primeira aula, às oito da manhã. Última aula, quatro da tarde. No sábado, vai ter um sábado que sim, vai ter um sábado que não. Que eu vou conseguir dar a aula. Porque eu divido a custódia do meu filho. Então, um final de semana com o pai, um final de semana comigo. No caso, no sábado, né? Então, não é todo sábado que eu estou disponível. Eu estou passando por esse processo de transição agora. Então, você vai conseguir marcar uma aula comigo. Das oito, às quatro. Um sábado sim, um sábado não. Eu vou te ajudar. Último horário, às quatro. Se possível, sempre em Botany. Porque a creche do meu filho é perto. Entendi. Então, eu conseguiria... A creche fecha às seis. Eu conseguiria pegá-la, tipo, cinco e quinze. Sim. Não, legal. Uma coisa que eu acho bacana. Recomendar para a pessoa. Eu fiz em Botany. Botany. E depois, eu fui fazer em um lugar muito longe. No horário cedo. Porque não tinha disponibilidade em Bondi. Porque o Bondi é o mais busy, né? Para você marcar disponibilidade para fazer a prova. Então, eu queria uma... Quando eu fui pegar a CNH do... A minha license. Pegar não, né? Fazer a prova. Eu marquei num que era um pouco afastado. Minho software service. Que era o que tinha disponibilidade para mim. Mas seria legal avisar... Não sei. Recomendar ao pessoal para evitar a Skull Zone também. Porque, às vezes, o horário de pico... Sei lá. Às vezes, o pessoal pode ficar nervoso com o trânsito. Alguma coisa assim. E fazer uma prova num lugar mais calmo, talvez ajude. Então, do Skull Zone, depende muito, Daniel. Porque pode ser que o seu teste seja bem mais curto. Porque o examinador sabe que ele tem que voltar. Ah, entendi. Então, muitas vezes, você pode ficar parado no trânsito por muito tempo. Ah, é por tempo a prova? Você faz 40, 45 minutos. Mas, tipo assim, você pode ficar parado no mesmo tráfego lá de 5, 10 minutos. Você pode ficar parado em muito... Principalmente quando é realmente o horário da escola. A prova das 8h30, em Bondi, você fica parado no trânsito por muito tempo. Entendi. Então, pode ser uma prova mais curta. Mas, você vai ter que estar muito mais atento. Porque vai estar mais... Porque vai estar mais busy. Vai ter mais risco de pedestre. Eu sempre recomendo o horário entre as 11h ao meio-dia e meia. Porque é onde as ruas estão muito mais tranquilas. Legal. Entre as 11h ao meio-dia e meia. E, se possível, durante o Skull Holidays. Porque também... Que é hoje, né? Hoje. É. Tipo, você vê, você andou meio-dia e vinte. Não tem que respeitar a Skull Zone. Muito tranquilo. Durante o Skull Holidays. No caso, na hora da prova, você continuaria respeitando o Skull Zone para demonstrar que você está atento. Ah, tá. Entendi. Mas, você dirigindo normal, se você toma uma multa de radar durante o Skull Zone e é isso que o Holidays, não conta. Entendi. Não conta. Ah. Você simplesmente vai conseguir só deleitar aquela multa. não aconteceu. Se você respeitou o limite de velocidade da rua, que é antes, né? No caso, vamos dizer, 60, 40. Perfeito. Porque o radar, ele está automático. Você passou a Skull Holidays e você passou a 45. Bum. Piscou. Chegou aquela multa. Aí você vai falar assim, não, não, não. É Skull Holidays. Aham. Aí passou, ok. Cancelado. Pronto, acabou. Sem problemas. E na prova, você respeitaria porque você está demonstrando ao examinador que você entende que ali é um horário de escola que você teria que respeitar, diminuir a sua velocidade, ficar um pouco mais atento com o que está acontecendo. Tá, legal. Do horário, recomendo sempre 11h30, 11h45, meio-dia. Geralmente, também, é a última prova antes do examinador ir almoçar, está com fome. Sim. Vai mais rápido. Entendeu? Tem coisas do tipo assim, a rua está muito mais tranquila, é um horário para você fazer. Em relação ao local. Pode fazer com óculos de sol? Pode fazer com óculos de sol, sem problema nenhum. Em relação ao local, não recomendo Chatswood. Tá. Muito pedestre aleatório, do nada. É o único lugar assim que realmente não recomendo Chatswood. Recomendo Brookvale. Brookvale. Worrywood para a galera das Northern Beaches. Vai fazer de lá um ou outro. Brookvale e Worrywood é bem tranquilo. É muito mais assim, pessoas, não é tanto trânsito de carro e etc, mas é um pouco tricky nas viradas. Entendi. Você sobe uma ruazinha assim. Então, nas Northern Beaches, se eu fosse escolher um lugar hoje para fazer, Brookvale. Tá. Mas Worrywood is not too bad também. Tá tudo bem. Bondi, Botany, Rockdale. Rockdale é um pouco assim, tricky, porque quando você sai do Rockdale Plaza, você está na Pacific Highway. Que é uma área de fluxo, busy. E aí tem aquele farol onde você com certeza vai passar por aquele farol onde a setinha some e você vira direita. no meio de uma área assim, muito, 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 muito busy. Então, é um pouco tricky que você pode virar e o examinador pode falar assim, ah, não, mas esse carro estava muito perto. E você virou. Entendi. Então, tipo, é a única coisa assim. E Rockdale também está acontecendo ultimamente, nos últimos três anos, muita construction. Porque está saindo uma rodovia nova lá. Sim. Então, muito traffic controller e muitas pessoas assim, tipo, te mandando. Tá ok? Se você precisa tirar a carta e você vai fazer, faz Rockdale sem medo. Só saiba o que você está fazendo e faz Rockdale sem medo. Mas esteja atento que lá você pode estar a mais... Botany já é mais tranquilo. Como a gente viu hoje, Botany e Bondi é tranquilo. Tipo, não tem problema, não é só porque só é a área que eu atento também, não. Mas é mais tranquilo mesmo de você realmente fazer. E aí tem outro também que sai de um shopping, que eu não me lembro exatamente a localização agora, mas que está tudo bem, que é a Merrickville. 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 Também é uma área onde tem muita construção, tem que ficar atento com isso. Tá. Mas está de boa. Legal. Está de boa, sai de dentro de um shopping. Então, todos esses que você vai marcar, sai de dentro de um shopping, provavelmente vai rolar um vídeo te explicando onde é que você vai ter que chegar no estacionamento exatamente para aquele local. Entendi. É importante que você saiba exatamente como chega, porque você pode, como você falou, chegar atrasado, né? E chegar tudo em cima. Porque você marca assim, ah, beleza, vai sair do Merrickville Metro. Aham. Não sabe qual é. O Google Maps, Merrickville Metro. Mas você não tem ideia de onde seja que você tem que parar para o local designado do driving test. Você não pode simplesmente chegar e parar no shopping. Você tem que parar naquele local designado para o driving test. Então, você precisa saber exatamente onde é que você vai parar. Isso é muito importante. Macquarie Park tem várias ruas onde você vai entrar no Macquarie Shopping. Sim. Aí vai ter um vídeo, ó, você vai ter que fazer isso, isso, entrar nessa cancela, blá blá blá, então assiste isso antes. Legal. Para que você não corra o risco de estar tudo certo. Você tirou o seu dia off, alugou o carro, está tudo certinho, arrumou um amigo para ir com você, está fazendo tudo by the book, chegou lá, você não sabe onde vai entrar. Sim. Ou entra no local errado, fica perdido e perde o teste porque chegou atrasado. E aí não tem nem choro nem vela. Ou fica nervoso porque, entendeu? Não tem choro nem vela, você já reprova antes de começar a fazer o teste. Ou nem faz o teste. Aí eu ouço. Já vende, tipo, nesse sentido. Então, nesses locais, procura. Então, o processo é, se você tem a carteira do Brasil, já dirige aqui, knowledge test, knowledge test, aula comigo, teste prático. Tá. Não tenha carteira do Brasil, knowledge test, e com mais de 25 anos, não tenha carteira do Brasil, knowledge test, já pode começar fazendo as aulas tranquilo, vai se sentindo confortável, tá pronto para fazer o teste, marca o hazard, marcou o hazard, marcou o teste prático. Beleza, perfeito. Tem a carteira do Brasil, não tem a carteira do Brasil, desculpa, menos de 25 anos, knowledge test, um ano de learner license. Sim. Hazard test, teste prático. E aí já pega. Aí já pega. E aí você vai seguir o processo PPFull. PPFull. Então, 13 pontos que você pode perder na sua carteira. Atenção com o double demand, atenção com o telefone. Sim. E os do estacionamento. Os mais básicos do estacionamento são one quarter. Você só pode parar por 15 minutos. Se você tem... Beleza, vamos lá. Imagina aquela placa de estacionamento, né? Tá lá, aí tem um verdinho assim, um, quatro. Um quarto, aham. Você só pode parar por 15 minutos. Ah, sim. Não pode parar por mais de 15 minutos. Metade, meia hora. Aham. Um. Uma hora. Uma hora. Dois P's, três P's, quatro P's, oito P's. O número da frente equivale à quantidade de hora que você pode parar. Aí você vai ter ticket. Se você tiver o ticket, significa que você vai ter que ir pagar... Que é meio que zona azul o ticket, né? Meio que zona azul, exato. Vai ter que ir, pagar... Referente à quantidade de horas que você vai ficar. E aí você vai ou display, isso aqui no seu carro, no caso desse aqui, daqui, ou você vai ser automaticamente pela sua placa, que é o que está sendo... É, que tem uns que não gera, né? Eu estranhei uma vez que não gera esse ticket e eu falo assim, caralho. Não, não, não. Mas aí o Ranger vai ter na sua placa, ele vai anotar lá. Ele tem um sistema lá. Beleza. Anotou no iPadzinho dele. Viu que esse carro está ali. Eu sou profissional em tomar essas multas aí. Mas ainda bem que não dá ponto. Então, disable dá. Ah, não. Desable é a única que dá. Não é paraplético, não. Não dá para parar. De deficiente, né? É um ponto e quinhentos e sessenta e cinco dólares. Nossa. Quinhentos e sessenta e cinco dólares. É, essas daí eu nunca parei. Mas é que eu paro mais para pegar o passageiro, às vezes no no stopping, no Uber, para pegar a pessoa. Por mais que seja, tipo, o papo de dois minutos, eu já tomei multa assim, tipo, esperando a pessoa. Por câmera ou pelo Ranger? Por câmera. Por câmera, né? E agora eles estão começando, tipo assim, nos últimos dois, três anos. Liguei o fiscal alerta, mas também não adiantou muita coisa. Mas você, como Uber legalizado, você não consegue apelar aquela multa? Ah, eu não tentei, na real. Não? Já aceitou e foi? Aí tem o Loading Zone. É, o Loading Zone também eu pego, às vezes. Aí tem o Clearway. Você pode parar, tipo, depois das nove da manhã, até às três da tarde. Então, geralmente assim, por exemplo, aqui é Clearway. Essa aqui que a gente está na Unzack Parade. Aqui, à tarde, você não pode parar aqui onde a gente está parado. Das três e meia às seis e meia da tarde, você não pode parar aqui. Ah, tá. Mais de manhã, você não pode parar do outro lado da rua. Entendi. É das sete às nove e meia da manhã. Então, eles assumem, por exemplo, que você vai estar aqui. Aqui vai ser o fluxo da volta do trabalho e lá vai ser o fluxo, a ida do trabalho. Ah, entendi. Então, também tem isso que você tem que ficar atento com essas placas de parking. Sim. E, às vezes, vão ter várias placas de parking num negócio só. É, basicamente, você vai, a primeira coisa, procura pelo horário. Aham. Qual é o horário que você está e qual é, beleza, viu o horário. Porque, geralmente, assim, vai ser, pode ser que de manhã seja half an hour parking, mas de noite seja... E muda, né? E muda. Isso é uma parada, quando você marca a prova teórica, eles te dão um livrinho, né? Sim. Para você estudar. Sim. E que tem essas informações. O ideal seria o pessoal ler também, né? Sim. Que tem toda essa questão... Chama de Guide to the Driving Test. Então, e que aí tem essa questão das placas, né? Enfim, de, teoricamente, um resumo de como dirigir na Austrália, né? Exato, exato. E é importante que você saiba das placas para que você evite as multas. Total. Para que você pare da maneira correta. Por exemplo, eu já vi gente que teve carro guinchado. Sim. Ah, e aí é foda, né? Você para no Clearway, esquece. Já. Acabou o guincho. Guincho. Aí você vai ter que pagar multa que parou no Clearway. O guincho, o valor do guincho, você vai passar uma noite ou não no pátio, dependendo da hora. Sim. Então, é tudo que, tipo assim... É madrana. O Clearway, você pode também ver do lado esquerdo, perto da calçada, vai estar amarelo. Vai estar ou amarelo contínuo, ou amarelo quebrado. Se for amarelo quebrado, é por hora. Se for amarelo contínuo, é realmente não para. Então, você vai conseguir, tipo, de acordo com o que você vai vendo aqui, você vai também, vai vivendo aqui, você vai entendendo as sinalizações. Sim. Ou, tipo, do... Por exemplo, Giveaway and Stop. Eles são similares, mas mais diferentes. Stop, você tem que parar por 3 segundos. 5 segundos. E o Giveaway, você não necessariamente precisa ficar parado. Você precisa diminuir a sua velocidade no cruzamento, olhar o que está acontecendo, você pode dar continuidade no trânsito. Aham. O Stop, você tem que realmente ficar parado. Entendi. Então, por exemplo, se a polícia... Muita gente leva a placa de Stop como se fosse um Giveaway. Uhum. Aí tem o policial escondido, ou o policial que está pronto com a motinha ali, para você não parar na placa de Stop. Uhum. Então, viu que você não parou, bum, encostou e perdeu o canetou mesmo. Nossa. Ele vai falar para você, você não parou na placa de Stop. Ah, mas não tinha, não estava vindo ninguém. Ah. Então, entendeu? Essa é a diferença do Giveaway e do Stop. É, não, é legal falar isso. Uma coisa também que a gente não falou é do pedágio aqui, né? A gente não tem pedágio por placa aqui, né? Que nem tem no Brasil, dia da semana. Não, pedágio... Rodízio. 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 Rodízio, né? Aqui não tem rodízio, você pode rodar com o carro todos os dias da semana. E você tem o TOL, né? Que é um pedágio que tem na cidade, você tem que ter uma maquininha, que alguns pontos que você passa, ele vai descontando, vai debitando do seu carro. Crédito, né? Do seu crédito. Sem colocar no mínimo 80 dólares de crédito, né? Para começar, você compra a maquininha. Sim. Da empresa que você quiser, seja Itall, Linked, qualquer uma da empresa que você decide desconectar ali. Sim. E aí, toda vez que você passa no pedágio, vai pi! Deu pi! Saiu o valor do pedágio. Seja 5,40, 6, 7... E tem uns que são caros. Tem uns que são caros. Uma rodovia, né? Se você vai pegar o M5 ali, que você está realmente cortando muito caminho, você está realmente pegando os não-transit, muitas vezes isso diminui, por exemplo, se você vai a Central Coast. Se você pega o North Connects, é 27 dólares o pedágio. 27 dólares. Caralho. Mas você ganha meia hora. Entendi. Meia hora. Tipo, meia hora do seu tempo. Salva um tempinho. Você salva, mas você está pagando basicamente uma hora, tipo um dólar por minuto dali de estar salvando, né? De venda ali. Por exemplo, se você não tem o TOL, vai ter uma placa assim, no TOL, no TOL tag, COOL, aí vai ter um phone number embaixo. Aí vai estar chegando no correio da pessoa que está registrada o carro. Porque a placa, a câmera pegou a sua placa. É, quando eu tomo multa vai para o cara que ele é o dono do carro, aí ele me transfere a multa. É, ou no caso você tem o TOL tag, né? Mas se fosse do TOL, chegaria lá na casa dele. Sim, sim, sim. E aí tem uma coisa bem importante, que eles cobram uma administration fee para transferir a multa para a conta. Então, não enrolam para comprar o negócio. Não enrolam para comprar a compra, custa 30 dólares. Você vai gastar 110 no total, que você vai colocar 80 de crédito. Sim. E você vai pagar 30 pela tagzinha que vai encaixar no seu. Aí, beleza, tem uma outra coisa também. Se você não colocar no débito automático e você vai ter que ficar recarregando, como é que você vai saber que o seu crédito está acabando? Quando você passar, pipi. O meu é direto, duas vezes, pipi, toda hora. Ai, bom, eu tenho que renovar. Mas você já pode colocar no débito automático. Posso, posso colocar. Na real, o cartão que eu coloquei no débito automático, eu cancelei ele. Aí eu tive preguiça de trocar, entendeu? Fazer de novo. Mas eu vou fazer isso. Mas, pô, Amanda, eu queria muito agradecer a sua presença. Adorei o podcast. Adorei as dicas que eu não... Várias coisas que eu não sabia também. E vou me policiar um pouco mais. E espero... Te desejo sorte aí no seu business. Espero que você consiga... Você pretende abrir uma autoescola? Tipo, Amanda Reis. Sim, sim. Local Driving School. Local Driving School, ó. Local Driving School. Provavelmente, 1º de fevereiro, 100% ativo. Com o carro, como eu falei. Full Insurance. Legal. Full Qualify. Os atendimentos full time. Vou te prestar serviço de assessoria. De ajuda com... Se você nunca dirigiu. Se você tem algum trauma. Alguma coisa assim. Vamos trabalhar junto pra que você esteja nas ruas dirigindo. Conseguindo fazer a sua Great Ocean Road. Nas viagens. Fazendo as suas viagens. Assim. Isso é uma das metas do meu ano de 2023. Porque aqui tem muito lugar legal, né? Pra fazer uma road trip. Pô, muito. Alugar uma camper van. Se você mora na Austrália, isso com certeza tá no seu bucket list. Ah, vale muito a pena. Com certeza você tá ali. Então, você vai precisar dirigir. Se você tá pretendendo ter uma família na Austrália. Pra carregar o bebê, pra médico, pra doctor appointments, pra ir pra escola, pra qualquer coisa. Pra carregar a criança pra tudo quanto é lado. Vamos tirar a carta. Legal. Pra aplicar aí, pra aplicar pra um apartamento. Exato. Ah, uma outra coisa também. Se você tem a carteira australiana daqui, é mais barato o seu insurance do que se você tem a carteira brasileira. Então, tem vários benefícios. Então, tem muitos benefícios porque você tem a carteira daqui. Então, se você tem a pretensão de ficar na Austrália, ou o seu visto vale por dois anos e meio, três anos, você vai gastar 150 reais. Se você pisou na Austrália, já pensa em tirar a carta. Um conselho que eu gostaria de ter tido quando eu entrei na Austrália era isso. Tira a carteira. Tá chegando agora, tá vindo agora. Tira a primeira coisa. Tira. Se você dirige. Se isso é uma coisa, tira a carteira. Tem muito emprego de driver. Não, e de Uber mesmo, pra você trabalhar, você precisa de um ano de license australiana. Então, não é só chegar aqui tendo a brasileira que você acha que vai ser Uber. Não, você tem que fazer a OZI, ficar um ano com a carteira OZI e aí depois você aplica pra dirigir de Uber ou Didi, essas coisas. Didi são seis meses, não? É um pouco menor? Não tenho certeza agora, mas enfim. Acho que Didi são seis meses e Uber um ano. Eu lembro que essa era a maior diferença entre os dois. E aí você também tem, eles vão checar o seu histórico de direção. Sim. Então, todas as outras coisas. A minha parte, muita gente vem perguntar pra mim uma coisa que a gente não falou sobre a carteira de moto. Eu, como estrutura de carro, não tenho nada a ver com o processo de moto. Entendi. É completamente diferente. É uma empresa que faz, assim, tipo, é diferente de carro que você não necessariamente precisa ser conectado com uma autoescola. A de moto você precisa ter uma conexão com uma autoescola, que é uma empresa que fica, tipo, que fica geralmente dentro do service no self-wise e que faz isso. Então, eu não tenho nada a ver com a sua carteira de moto. Eu também, assim, uma outra coisa que a galera às vezes não entende é o processo teórico. Eu não consigo te ajudar também. Isso é meio que por você. Aham, na prática. Porque eu só ajudo na prática. Ah, não, não. Eu posso te passar os passos. O que é que você tem que fazer. O teórico também, pra reprovar, é um pouquinho complicado, né? A pessoa que não passa no psicotécnico, assim. Não, mas às vezes... Tem umas perguntas. Ou fica nervosa. Ou fica nervosa também. Não, não. Isso é verdade. E aí também tem uma coisa, Daniel, que assim, no processo da teoria é você pode errar três na primeira sessão, duas na segunda sessão e nenhuma na terceira sessão. Às vezes você tá indo muito bem e errou, tipo, uma coisa boba. Não, é real. E às vezes vem uma pergunta que não vem no aplicativo, que, tipo, só vem que tá só no livro e vem. Então, acontece da pessoa reprovar no teórico também. Mas o fato é que eu não consigo estar lá com você. Tá. Não existe um serviço de intérprete. Tem algumas pessoas também que me perguntam isso. Não tem. Não existe isso. Então, eu vou estar te ajudando na prática. Legal. Na prática para a carteira de carro. Beleza. De carro. Então, qualquer dúvida é só falar. Fechou. Muitas pessoas, depois da aula aqui, é muita informação durante essa hora de aula. Uma horinha. Uma hora e meia. Uma hora e meia de tudo. As dúvidas começam a surgir depois. Aí eu falo, ok. Isso acontece por causa disso. Isso acontece por causa daquilo e tal. Então, é normal que você, tipo, depois de um dia de aula ou antes da prova, ah, mas o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Porque a sua cabeça fica bombardeada nesse sentido. Mas valeu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Fiquei feliz de ter feito isso. Desculpa aí os horários no fim de ano. Não, relaxa. Foi complicado para mim em relação ao Natal, Ano Novo, todas as outras coisas. Desejo a todo mundo aí um feliz 2023. Que a galera esteja em dia com a documentação. Evite gastar dinheiro que eu monta. Gaste dinheiro no pub, viajando. Voltando para o Brasil para ver a família. Todas as coisas. Obrigada, viu? Valeu. Obrigado, obrigado a você. Eu vou divulgar o seu WhatsApp para o pessoal. Quando você criar o Instagram, você me manda também. Mando, 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 mando. E aí é isso, gente. Se vocês precisarem de uma aula aí para aprender ou pegar mais confiança. A Amanda está disponível aqui em Marubra, né? Bom, daí bota, né? Mas você geralmente busca a pessoa, a pessoa tem que vir aqui e aí você faz o trajeto. No caso, assim, hoje em dia, a maioria dos meus clientes só querem fazer a prova. Até porque eu não venho atendendo no meu carro. Então, eu não pego uma pessoa que está começando do zero. Então, eu falo para a pessoa que eu já encontro ela no centro. Ah, tá. Perfeito. Porque ela também economiza tempo de aula. Sim. Então, eu já encontro ela no centro e dali a aula já começa de onde a sua prova começaria e de onde a sua prova vai terminar. Então, eu faço o trajeto explicando todas as dicas e o que a pessoa precisa saber para ter êxito na prova. Então, esse é o maior ali, hoje em dia, isso que vem acontecendo. Mas, com a autoescola, eu te busco na sua casa, te deixo na sua casa de volta. Se você não tem carro, não tem problema. Sim. Mas nessa área de Eastern Suburbs. Legal. Fechou. Eventualmente, talvez, assim, antes eu fazia um dia nas Northern Beaches na semana. Tá. Pretendo, de repente, voltar com isso, se possível. Só com o meu pequeno, assim, que as coisas eu estou começando a me entender, como é que eu vou saber de horário. Para adaptar, né? Total. Até porque se a escola me liga, está com febre, eu preciso voltar. Então, tem umas coisas que estou me adaptando, vendo isso, mas pretendo voltar 100% nesse Que legal. Valeu. Boa sorte no seu Uber. Obrigado. Se der um dia eu te pegar e fazer um paraquê. Vamos fazer. Gente, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Sigam o Equalizando no Instagram. Sigam o Equalizando também. Se inscrevam no canal do YouTube para os nossos podcasts. Entrem no grupo Brasileiro de Sergente 2023. É isso. Também me sigam no Canguru Uber para ver os meus vídeos com os passageiros aqui no Uber. E até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.